Ao agradecermos a presença de vocês, daremos início ao seminário A Psicologia na Construção de Novos Possíveis, promovido pelo 17º Plenário do Conselho Federal de Psicologia. Informamos que esta atividade está sendo transmitida em tempo real pelos canais de comunicação do Conselho e a interação nas redes sociais poderá ser feita por meio da hashtag Piscis Novos Possíveis. Nossa tarde será dividida em três momentos. Inicialmente, teremos uma mesa de análise da conjuntura política atual que pretende apontar desafios e potencialidades para a psicologia. Em seguida, será realizada a apresentação pública das e dos novos conselheiras e conselheiros do 17º Plenário da Autarquia, eleita em agosto do ano passado e recentemente em poçado. Por fim, será oferecido um coquetel de encerramento e confraternização com a apresentação musical. Passamos agora à formação da primeira mesa, para a qual convidamos a senhora Maria Cláudia Santos Lopes de Oliveira, psicóloga, professora e diretora da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, AMPEP, coordenadora do Laboratório de Psicologia Cultural. O senhor Eugênio José Guilherme de Aragão, ex-ministro da Justiça, subprocurador-geral da República e professor adjunto da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. A senhora Ana Bock, psicóloga e professora titular na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Convidamos para mediar a esta mesa o presidente do Conselho Federal de Psicologia, senhor Rogério Giannini. Neste momento, passamos a palavra ao nosso senhor presidente. Boa tarde a todas e todos. Com enorme satisfação, enorme honra, a gente que inicia, praticamente iniciamos a nossa gestão com o seminário desta importância e deste suporte. E queria, em breves palavras, dizer que nós assumimos o... com os eleitos, como diz no texto aqui da mensagem inicial, nós estamos recentemente empoçados. Na verdade, foram... nós estamos empoçados há 30 dias, mas contando Natal, festas e recessos, etc., na verdade, são uns 15, mas, na verdade, já são seis meses. muito trabalho, dias muito intensos, mas dias também de muita alegria, de muita satisfação de estarmos à frente de uma entidade que, ao longo dos anos, demonstrou a sua importância, seu papel na construção de novos possíveis e seguimos na construção de novos possíveis. Esta mesa foi pensada exatamente para trazer as graves questões, as importantes questões por qual passa o Brasil e a sociedade brasileira. Acho que é uma conjuntura latino-americana e mundial também que se insere. Nós estivemos, em algum tempo, na contramão da conjuntura internacional. Hoje, a gente pode dizer, né, Dagão, que nós estamos a favor, né, nós estamos no mesmo, no barco das mudanças negativas que estão acontecendo planetárias. E a gente pensou nessa mesa trazendo Maria Cláudia e Ana para trazer também essa contribuição da psicologia, para fazer a tradução dessas coisas para o mundo da psicologia, para o mundo das subjetividades, enfim, no mundo das possibilidades que a nossa ciência, a nossa profissão, apresenta para a sociedade brasileira. Queria dizer que a nossa fala, quanto entidade, a gente vai fazer depois uma apresentação nossa, mas muito mais no sentido, hoje, aqui, de ouvir, de aprender, de debater com esta plenária e com esta mesa, porque nós temos, em seguida, no mês de fevereiro, o nosso planejamento estratégico. Então, nós entendemos que essa, que nós vamos beber dessa fonte para, com este plano de fundo, pensar as nossas ações de um ponto de vista da nossa estratégia de atuação nos próximos dois anos, nos próximos três anos. Bom, é só isso, é só a título de abertura da compreensão, né, do caráter desta mesa, né, passar a palavra imediatamente aqui para o Aragão para ele desenvolver a sua análise de conjuntura. Muito obrigado. Muito obrigado também pelo convite. Eu prefiro, talvez, falar aqui. Senhoras e senhores, para alguém que não faz parte da categoria, senhoras e senhores, eu tenho que prestar muita atenção no que eu vou falar, porque eu me sinto, às vezes, sendo analisado. Bom, Mas, vamos lá. O momento que nós estamos vivendo hoje no Brasil, ele é um momento, ele é, vamos dizer, a culminância de um movimento plurivetorial. Tem vários vetores que fez-nos chegar aonde nós chegamos. É como se diz também de um acidente de avião, né, é ruim agora falar de acidente de avião, mas um avião normalmente só cai quando há várias falhas, não é uma só falha. Então, são vários, realmente, fatores que construíram essa crise brasileira. Alguns desses fatores são internos e outros são externos. De qualquer forma, eu não gosto de ficar colocando a culpa nos outros pelas nossas argororas. E, por isso, eu costumo dizer que essa crise e este golpe que foi a consequência dessa crise foi home made, ou seja, foi feito em casa mesmo. Os nossos atores são domésticos e, se nós facilitamos os interesses de atores externos, a culpa é, antes de mais nada, nossa. Nós não vamos querer transferir culpa para quem, vamos dizer, apenas está, se beneficiando das nossas desfuncionalidades. Elas são nossas e permitiu, permitiram com que, vamos dizer, esses atores externos se aproveitassem. mas, vamos lá. Em 2013, quando começaram aquelas manifestações de rua, eu acredito que todo mundo neste país que fosse um pouquinho politizado, foi pego de surpresa. Ninguém sabia ao certo o que era isso. Inicialmente, nós tínhamos a ideia de que aquilo era uma reação à truculência da polícia paulista que reprimiu o movimento pelo passe livre com toda a violência que tinha à sua disposição, inclusive até tirou o olho até de um cinegrafista naquela época. Foi uma, vamos dizer, uma situação realmente que causou alguma comoção nacional. A partir daquele gesto de violência do governo paulista, aquilo se espalhou feito fogo de palha pelo país todo. E, inicialmente, o que nós tínhamos na pauta dos que estavam insatisfeitos, dos que foram para as ruas, era, antes de mais nada, no início, era uma reação à violência mesmo, à reação à violência policial. Foi como começou. Aos poucos, essa pauta foi se diluindo. Foi se diluindo porque o movimento não cessava, as pessoas parecem que tomaram gosto de ir para a rua e começaram como se fazer uma catarse, uma catarse coletiva de botar para fora insatisfações que estavam engasgadas há muito tempo contra a ineficiência do nosso Estado. Mas, sem uma ideia clara, quais eram os alvos, quais eram as causas. Era muito fácil se falar, porque nós estávamos ainda digerindo o julgamento do mensalão, colocar também corrupção, baixa qualidade de governança dentro desse pote. Mas, sem um conhecimento muito claro. É também porque nós vimos que era um movimento que não tinha lideranças. Era um movimento quase que espontâneo com que nós nunca soubemos lidar. Porque, normalmente, movimentos roeiros tem pauta, tem agenda, tem liderança, tem uma razão de ser, com quem se pode conversar, atende-se, não atende-se a pauta e volta-se a acomodação. Aqui, como não tinha liderança, nem agenda, nem pauta clara, o governo ficava meio que sem saber como se movimentar dentro deste caldo. E nós vimos até declarações muito, vamos dizer, positivas no sentido de dar força a esse movimento, partido pela própria presidenta da república. Não que isso era um movimento legítimo, que realmente nós tínhamos que ouvir as ruas, porque o povo estava querendo mais qualidade de governança. Nós tínhamos conseguido muita coisa, mas agora o que se queria era mais qualidade na atuação do governo. Mas não era bem isso. Nós não tínhamos entendido, era a dinâmica de como esse tipo de movimento aflora. Porque ele não era o primeiro movimento desse tipo, vamos dizer, numa perspectiva comparativa, de política comparativa, nos diversos cenários globais. Movimentos de pauta dispersa e sem liderança são uma tendência do, vamos dizer, desse mundo, pode-se dizer, comunicativo que nós vivemos. As pessoas se informam muito pela rede internacional de computadores, pela internet, rede mundial de computadores e é uma informação de baixa qualidade no geral. É uma informação que, vamos dizer, as pessoas não têm clareza de quem é o autor real daquela informação. É uma informação em que se atribui frases, se colocam frases na boca de pessoas ilustres apenas para dar mais credibilidade. É uma informação, como a gente poderia dizer muitas vezes, fake. E quando não são, são distorcidas. para se procurar algo de útil na internet, a gente tem que conhecer o caminho das pedras, a gente tem que ter um mínimo de formação para saber distinguir o que é realmente consistente daquilo que não é consistente. E a maioria das pessoas que trabalham com a internet não tem essa formação para distinguir. Não interessa, mesmo que essas pessoas são de meio acadêmico como estudantes universitários, nós vamos ver que a capacidade mediana de distinguir a qualidade de informação, de poder aferir a qualidade de informação é muito baixa, essa capacidade, é muito pequena. Isso não é só no Brasil, não, isso aí é mundo a fora. A maioria dos usuários da internet tem uma baixa capacidade de realmente distinguir o que vale e o que não vale. As coisas ficam piores ainda porque a internet além de trazer informações distorcidas de valor muito relativo, a internet também ela vem cada vez mais substituindo na formação das pessoas a leitura livresca. Nós vemos que nós temos hoje uma geração que está se formando por um aprendizado pictórico e não por um aprendizado letrado que também tem graves consequências que nós não sabemos ainda lidar com isso. Não vou dizer que esse aprendizado ele não pode realmente construir conhecimento sólido ou não porque é algo muito novo. Nós não temos muita clareza sobre esse processo ainda. Mas as pessoas são bombardeadas de imagens muito mais do que de conhecimento analítico e constroem com essas imagens vamos dizer o seu imaginário qual é a função desse imaginário como ele interage com conhecimento é muito difícil ainda dizer mas o fato é que é uma geração hoje que cada vez lê menos pega muito aluno que quando você dá um texto cheio de letrinhas para ele ele faz uma cara feia procurar na internet é mais fácil pega-se o google e o sábio google dá todas as respostas tem um outro aspecto também da internet que já é vamos dizer mais de dinâmica de grupo que são as redes sociais as redes sociais dão a falsa impressão de quem lida com elas de que elas estão que essas pessoas estão interagindo de que essas redes são dialógicas mas elas não são dialógicas as redes sociais são essencialmente monológicas a pessoa que conversa num chat ela está na verdade conversando através do seu teclado com seu monitor ela não está olhando para a cara de ninguém ela está olhando para o seu monitor ela coloca uma frase ali e depois fica olhando no relógio ansiosamente quando é que vem a resposta da máquina para aquela frase que colocou ali está pouco se lixando que do outro lado da linha tem um ser humano não para ele a relação é a relação dele com a máquina na maioria das vezes e as pessoas muitas vezes se apercebem como é uma relação em que o fator tempo é muito importante porque quem mexe com computador ele está sempre vamos dizer buscando um clock maior maior velocidade porque isso faz parte da linguagem de programação de ter respostas rápidas as pessoas começam a perceber que determinados tipos de mensagem trazem respostas mais rápidas e trazem mensagem trazem respostas em maior quantidade que é a regra do jogo da rede social é você conseguir em pouco tempo ganhar um monte de curtir ou um monte de reações a sua vamos dizer aquela sua fala não aquela sua mensagem uma mensagem que no fundo é para você mesmo as mensagens que mais dão respostas são as mensagens provocativas e as mensagens que carregam dentro de si o germe do ódio da indignação a rede é um lugar em que as pessoas gostam como se sentem vamos dizer mais fortes quando elas conseguem produzir aquilo que a literatura tem chamado de shitstorms que é vamos dizer a tempestade de merda a indignação a indignação digital então as pessoas vão se embrutecendo mandando cada vez mensagens mais provocativas porque isso é regra do jogo a mensagem provocativa aquela que provoca indignação traz respostas rápidas em grande quantidade isso embrutece as pessoas é uma situação muito parecida com a tecnologia de guerra eletrônica se vocês pensarem bem antigamente pode-se dizer até a guerra franco-prussiana as guerras eram travadas de corpo a corpo com os romanos com gládio e mais tarde com armas de fogo mas você estava na maioria das vezes olhando para o seu inimigo na sua cara e atirava isso exigia do combatente um elevado grau de vamos dizer de resistência emocional dele conseguir olhar para a cara do inimigo e enfiar no seu peito ou no seu pescoço uma espada a partir da guerra franco-prussiana em 870 mais ou menos o que que acontece a industrialização trouxe armas de longo alcance canhões que fazem estrago a 2 a 4 quilômetros de distância fuzis que conseguem atingir pessoas a 100 150 metros de distância isso significa que o combatente ele não olha mais no olho do seu adversário ele simplesmente aperta um botão e vê o estrago acontecendo mas é como se não saísse propriamente da mão dele ele pode botar a culpa no canhão e hoje muito mais hoje quando se mandam drones para matar terroristas para neutralizar grupos guerrilheiros de talibã ou mesmo quando se usam bombardeiros de grande altitude que andam até 15 15 mil metros de altitude vocês veem ali um um piloto com um joguinho eletrônico uma tela um joystick os algos todos colocados no gps pela inteligência militar uma cruzinha e a única coisa que ele tem que fazer é encaixar um quadradinho em cima daquela cruzinha quando o quadradinho está bem em cima daquela cruzinha apertar e sair uma bolinha ali ele acertou o alvo ele não sabe se o alvo que ele acertou realmente é um grupo de resistentes ou se é uma festa de casamento de pessoas civis que estão ali ele confia 100% na inteligência militar mandaram eu colocar essa bomba ali que eu vou colocar mas não estou vendo gente isso faz com que vamos dizer o sentimento de culpa ou o sentimento vamos dizer aquele tipo de super ego não é isso? aquela restrição aquela coisa que nos puxa de certa forma para a contenção dos nossos atos não funcione não funcione mais na internet é a mesma coisa não acaba não funcionando mais porque você não olha para a cara do seu interlocutor você está olhando para uma tela eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas que teclam barbaridades em blogs em redes sociais se estivessem olhando para a cara de seu interlocutor talvez não tivesse a coragem de dizer um décimo das barbaridades que estão dizendo porque estão atrás de uma tela talvez se sentissem até envergonhados por dizer certas coisas mas a internet libera esses fantasmas da gente e as pessoas se viciam naquilo hoje inclusive quando a gente já tem smartphones as pessoas nem precisam ir mais para o computador eles estão andando na rua estão desopilando 24 horas por dia com seus dedinhos e falando barbaridades isso claro que tem um impacto no comportamento das pessoas acaba que chega um momento em que este mundo virtual ele vem querendo ou não se amalgamar com o mundo real em um determinado momento vamos dizer em que o cachimbo entortou a boca assim significativamente as pessoas começam no mundo real a comportar-se como no mundo virtual e aí principalmente diante de fenômenos de massa as massas enfurecidas a capacidade de dizer coisas que não são vamos dizer não estão dentro de uma tolerância civilizatória mediana quando a gente vê pessoas de família de bem colocando no seu tanque de gasolina uma imagem da presidenta Dilma com as pernas abertas alguma coisa de muito errado está acontecendo isso não é coisa desculpem para dizer isso para vocês mas eu posso dizer dentro de uma linguagem vulgar isso não é coisa de gente normal você ainda por cima se achar bonitão de estar fazendo uma coisa dessa expressar um ódio desse ou aquele corrupção não e os quatro dedos do Lula são coisas que não precisamos ir muito longe cinco seis anos atrás ninguém imaginava que se fosse capaz a fazer esse tipo de brincadeira há uma deterioração muito grande dos nossos padrões comportamentais o modo como as pessoas falam uma com a outra como é que alguém consegue se levantar da sua mesa onde está se congraçando com seus amigos num restaurante para agredir fisicamente um político que ele nem conhece pessoalmente e que não fez nada a ele pessoalmente não o provocou simplesmente porque ele é um político que ele odeia e odeia pelo tipo de informação que ele recebeu e vai para cima do Lindbergh por exemplo num restaurante do Leblon e não é gente vamos dizer assim tosca embrutecida não em princípio aquilo é é creme de la creme da nossa elite que está no Leblon é assustador e é nesse ambiente que se coloca o debate político fatalmente um ambiente desse ele leva a polarização porque nós vamos ter aqueles que provocam contra aqueles que são provocados são aqueles é aquele ping pong que se resume apenas em letrinhas na rede social mas que no mundo real são cacholas pensantes e essa polarização já não é mais um problema estritamente político porque por trás dessa intolerância dessa bronca formatada através do mundo virtual existe um fenômeno psicológico as pessoas mudaram seus padrões passaram a vamos dizer a desconsiderar valores essenciais do convívio que antes prezavam há uma modificação substancial dos padrões de conduta não é uma questão apenas política eu diria até mais é um padrão quase que psicótico e nós não sabemos para onde isso vai porque é difícil hoje você desligar a internet acabar com as redes sociais isso faz parte do nosso dia a dia como lidar com isso como é que a gente educa redes sociais isso é muito complicado porque é um fenômeno de massa eu não tenho dúvida nenhuma de que essa crise que nós vivemos tem este pano de fundo o resto é o que se monta em cima da superfície porque com um ambiente conflagrado como esse os oportunistas podem plantar as suas pautas porque as pessoas já não pensam mais direito as pessoas apenas reagem ou seja a conduta reflexiva deu lugar a uma conduta meramente reativa as pessoas apenas reagem é mais ou menos como aquela atitude de um crocodilo vendo na sua frente um animal indefeso abre a boca e fecha a boca é quase como um estímulo primitivo e é nisso que nós estamos vivendo nossa linguagem tornou-se tosca os argumentos se tornaram bobos as pessoas não constroem mais a sua realidade com as suas palavras 2013 foi uma crise que nós não conseguimos controlar nós não sabíamos lidar com isso nós não tínhamos vamos dizer o antídoto para esse fenômeno e quem quis se aproveitar dessa onda soube inocular dentro dela palavras-chave um exemplo típico e fácil de facilita a gente entender esse tipo de manipulação foi a campanha contra a chamada PEC 37 que foi inoculada nas manifestações de 13 2013 a PEC 37 era uma proposta de emenda constitucional preparada pela corporação da polícia que estipulava que só a polícia poderia fazer a investigação criminal passaria a ser um monopólio da polícia já que o supremo vinha vacilando e dizendo que sim em certas circunstâncias o ministério público também pode investigar e a polícia nunca gostou disso desde 1988 como o ministério público conseguiu o monopólio da ação penal a polícia queria na contrapartida o monopólio da investigação criminal são as chamadas atribuições de alto risco que alavancam as corporações e essa briga se culminou então no oferecimento dessa PEC por um deputado do PT do B do Maranhão um backbencher um deputado do baixo clero mas a polícia botou toda sua força em cima e o ministério público soube encontrar a linguagem própria para gerar a comoção social contra essa PEC dizendo que essa PEC era a PEC da impunidade porque ela proibia o grande forte poderoso incrível ministério público de investigar era isso e na verdade as pessoas não pensaram eu cheguei a escrever um artigo naquela época e quase fui trucidado no ministério público mostrando claramente como aquela agenda era falsa artificial porque para o jurisdicionado tanto faz se a investigação criminal é feita pela polícia ou se é feita pelo ministério público uma instituição hoje está tão ameganhada quanto outra tanto faz o que a gente quer é que a investigação ela seja feita com observância de certos princípios de respeito às garantias fundamentais de não expor um investigado como um troféu de garantir a ele o direito ao silêncio de garantir a presunção de inocência é isso que interessa a nós agora se a polícia ou o ministério público que faz sinceramente do ponto de vista de quem está fora desse cenário isso tanto faz como tanto fez mas eles conseguem se contrapor à polícia nós ministério público somos aqueles nós somos aqueles lá do mensalão não teve polícia no mensalão não foi o procurador geral da república que fez nós somos os bonzões a polícia nunca consegue nada que é uma tremenda de uma mentira porque a maior parte das informações levadas a esses tribunais são feitas através da inteligência policial mas conseguiram mobilizar a sociedade antes das manifestações era quase certo que a PEC 37 passava com essas mobilizações a PEC 37 não foi aprovada porque os deputados todos se acovardaram diante da multidão que identificavam a PEC 37 como a PEC da impunidade agora se vocês perguntassem a grande maioria das pessoas que estavam lá com seus cartazes não a PEC 37 o que que era a PEC 37 e por que ele era contra a grande maioria bota 90% dessas pessoas que estavam ali se manifestando não sabiam nem o que que era nem sabiam estavam lá porque ouviram na internet que isso aqui é para garantir a impunidade dos poderosos que a polícia na verdade pertence ao poder executivo e o poder executivo manipula a polícia até parece o ministro da justiça cai mas o diretor-geral da polícia federal fica não é bem assim não o executivo não tem condição nenhuma de manipular a polícia nesse país é mais fácil a polícia derrubar o executivo mas isso foi vamos dizer a lenda urbana criada em torno disso que foi engolida fácil através dos hoaxes das mentirinhas de internet as pessoas engoliram o fato é que o governo em final de 2013 saiu muito mais desgastado do que qualquer outra força que pudesse ser impactada pelas manifestações de rua de 2013 a presidenta Dilma em fevereiro de 2013 antes de começarem essas manifestações tinha 78% de aprovação terminadas as manifestações em dezembro ela só tinha 33% então a gente vê que alguma coisa aconteceu e alguém conseguiu se apropriar daquelas manifestações para seus fins políticos e com certeza a maioria dos manifestantes era na verdade nada mais do que useful idiots porque eles não estavam nem sabendo a quem que eles estavam servindo mas foi aquele ódio aquela bronca lhes foi inoculada através de redes sociais 2014 nós temos uma campanha toda ela feita num discurso de ódio que nunca nós vimos numa campanha política no Brasil o acirramento da campanha de 2014 foi extraordinário a palavra que mais se ouvia falar entre os marqueteiros era desconstrução ou seja o objetivo era desconstruir o adversário não era ser propositivo não era fazer debate era mostrar que o adversário era um lixo isso é tipicamente reação de espaço virtual ação de espaço virtual a desconstrução a primeira que caiu nessa vamos dizer nessa campanha foi Marina Silva já pela sua própria vulnerabilidade ela entrou já num momento em que a campanha já estava quente entrou como novata passou medo em todo mundo achou que ela como até então não tinha sido ainda vamos dizer alvo de nenhum tipo de desconstrução ela poderia vir mais fresquinha do que os outros então todo mundo caiu de pau em cima da Marina e a Marina foi desqualificada imediatamente o Tribunal Superior Eleitoral em 2014 teve uma orientação de intervenção mínima só vamos intervir realmente se houver calúnia difamação injúria mas não vamos reagir à exposição de fatos que são vamos dizer fatos que são negativos em relação ao candidato até porque a gente entendia naquela época que é importante para o eleitor conhecer os fatos negativos porque claro que se dependesse dos candidatos todo mundo só fala bem de si mesmo então nada melhor do que contrapolo ao seu adversário para o adversário desmascará-lo então foi deixado e isso melhor beneficiou a presidenta Dilma porque era muito difícil apesar dela estar no governo e por isso tem uma natural vulnerabilidade de quem está no governo mas foi muito difícil de você achar fatos realmente desabonadores da pessoa como seria como foi fácil em relação a S. Neves que foi encontrado no Rio de Janeiro alcoolizado no volante e não mostrou a sua carteira de motorista não aceitou fazer o teste do barcômetro ou de quem se dizia de que usava cocaína estaria envolvido com aquele helicóptero e coisas do gênero isso tudo foi utilizado contra o Aécio o Aécio tinha digamos assim um telhado de vidro muito maior do que a Dilma quando chegou no meio do segundo turno que se via que a estratégia da Dilma estava dando certo de desconstruir e o Aécio estava a cada semana perdendo mais votos e sua imagem estava realmente chegando ao fundo do purão o TSE resolve mudar a sua jurisprudência e decidir que Doravante só se admitiria propaganda propositiva é aquela coisa de você mudar a regra no meio do jogo porque se o TSE tivesse dito isso no início da campanha a Marina provavelmente chegaria ao segundo turno não seria o Aécio se pudesse ser só propositivo então de certa forma essa mudança de jurisprudência no meio do jogo acabou sendo profundamente injusta gerando um resultado muito impróprio mas isso não interessava os ministros porque eles queriam antes de mais nada proteger o Aécio quando foi a votação final do segundo turno apuração do segundo turno num domingo estávamos todos nós lá no gabinete do presidente do TSE o presidente Dias Toffoli estavam lá os ministros do TSE ex-ministros do TSE alguns advogados mais queridos dos ministros do TSE alguns ministros do STJ e outros do Supremo Tribunal Federal num convescote lá todo mundo com seu copinho de uísque aguardando a proclamação do resultado final já que Toffoli tinha dito que não haveria proclamação parcial somente a final mas o fato é que estava lá a Rede Globo na televisão da sala uns 14 minutos antes da proclamação final Merval Pereira lá comentando as eleições olha para um papel que devia ser um relatório parcial sabe-se lá como ele conseguiu e começa não não gente não é possível a cara dele muda instantaneamente porque depois a gente viu que era exatamente o momento em que virou começaram a ser apurados os votos de Minas Gerais Rio de Janeiro Norte e Nordeste e aí virou o jogo eles já estavam prontos para a vitória já tinha o Paulinho da Força já tinha convidado a Vai Vai para a Avenida Paulista havia a revoada de tucanos para Belo Horizonte para se confraternizarem com Aécio e os ministros estavam todos sorridentes na hora que vem esse resultado o clima de a atmosfera de velório que se instaura repentinamente no TSE era visível todos eles não estavam entendendo nada parece que o jogo já estava jogado com os novos vencedores e agora a zarona consegue se safar e ganhar ninguém estava esperando isso a gente viu isso aqui na cara do Gilmar na cara do Toffoli na cara do Marco Aurélio na cara de todos os ex do Noronha não estavam acreditando pelo menos o Marco Aurélio foi suficientemente autêntico para dizer deixou o copo de uísque dele em cima da mesa eu não tenho nada para comemorar hoje virou as costas e foi embora se via claramente que aquele judiciário com pouquíssimas exceções já estava combinado com os novos donos do poder assim o desespero deles foi imediato porque no fundo todos eles tinham maior ou menor interesse em subir na sua carreira ter mais influência política do que eles tinham nos governos que tinham passado porque a relação com o judiciário e os governos do PT nunca foi uma relação muito vamos dizer construtiva eles sabiam que eles eram tolerados mas não mais do que isso e agora de repente eles achavam que ia mudar tudo então a gente vê claramente essa componente da insatisfação judicial naquele momento de atores das cortes superiores isso aí ficou na cara quem estava lá diz assim rapaz eles nem disfarçam como eles ficaram agora o PSDB começou seu jogo no dia seguinte no dia seguinte questionou o resultado das urnas aquilo que o PSDB pensou que seria um chute na canela da Dilma foi um chute na canela do Toffoli porque ele era o presidente do tribunal e se estava colocando em dúvida a lisura do processo eleitoral que era do tribunal Toffoli ficou furioso e resolveu ligou para mim pediu eu era o vice-procurador geral eleitoral que então eu desse o parecer sobre esse pedido mais rápido e subentendendo aumentei o pau o bobinho aqui fez exatamente isso fez um parecer extremamente duro dizendo que não tinha evidências disso que isso aqui era colocar em dúvida a lisura num processo em que o PSDB teve participação em todo momento do seu desenvolvimento e portanto não tinha nenhum fato específico que o PSDB apontava curioso aí vai o processo para a pauta do tribunal e o Toffoli diferentemente do que ele fez entender a mim resolve admitir o pedido do PSDB de recontagem não mas de uma auditoria no sistema não é que essa auditoria não levou a nada mas o que que era era a preocupação de não fazer o PSDB como perdedor de alguma causa e eu que fiquei como idiota que deu o parecer contra mas aí logo a seguir o PSDB propõe três ações duas ações de investigação judicial eleitoral e uma ação de impugnação de mandato eleitivo todas elas com o escopo no fundo de atacar aquilo que se supunha serem abuso de poder político abuso de poder econômico nas eleições desvios só que os fatos trazidos eram nada mais do que uma compilação das reclamações que o PSDB fez ao longo da campanha como por exemplo aquela questão dos correios que o correio teria distribuído vamos dizer material de propaganda do PT sem selo e coisas do gênero essas coisas todas que apareceram foram colocadas agora na ação só que todas essas reclamações do PSDB que agora compunham o objeto dessas ações tinham sido rejeitados pelo tribunal todos eles então quando a gente olhou aquelas ações assim rapaz isso aqui é mais uma batição de clara e isso não vai dar em nada são tudo pedidos que foram rejeitados agora fizeram um pouco rir desses pedidos mas curiosamente ali eu não quero entrar em detalhes mas o ministro que era para relatar as contas da Dilma estava no final do mandato dela e a Dilma ficou esperando segurando demais a nomeação dele a renovação do mandato desse ministro e as contas foram parar na mão do Jumar Dilma Mendes claro que queria reprovar as contas da Dilma mas não tinha para onde ir ele até fez uma força enorme com o corpo técnico do tribunal me contaram inclusive que de noite chegou até a gritar com eles que queria porque queria porque queriam parecer negativo as contas da Dilma eles estavam tão nervosos que o parecer que saiu deles o laudo que saiu deles tinha até erros de aritmética eu submeti isso aí aos nossos peritos de contabilidade da procuradoria os melhores que nós tínhamos e eles um dia mostraram claramente a inconsistência daquele parecer que foi forçado a forceps pelo Gilmar dos técnicos conversei com os ministros e tínhamos a certeza de cinco dos sete ministros que essas contas não passariam aliás que essas contas passariam que esse parecer não tinha substância nenhuma mas Gilmar ficou falando e gritando e deblaterando na imprensa que era um absurdo essas contas da Dilma e não sei o que mais não sei o que mais mas ao final das contas não teve muita saída por unanimidade ele aprovou as contas por unanimidade só que essas contas que são julgadas num procedimento judicial portanto elas transitam em julgado ele não reconheceu o trânsito em julgado daquela decisão que aprovou as contas e ficou com o processo debaixo do braço e começou a fazer investigações por conta própria como juiz sobre as contas da Dilma e cada fato que ele recebia ia jogando dentro das ações do PSDB modificando o quadro fático inicial modificando portanto a causa de pedir dessas ações o que é uma teratologia um absurdo em termos jurídicos mas essas três ações que correm contra a chapa da Dilma foram renovadas no curso do processo porque eram fatos que não eram conhecidos na época que foram propostos porque vieram com a Lava Jato e ele foi alimentando aquelas ações com novas provas da Lava Jato com fatos que não tem nada a ver com aquilo que suscitou as ações então na verdade essas ações isso aqui nem sequer poderia ser conhecido mas é isso que hoje está no TSE vamos dizer como se fosse uma espada de Damocles em cima do Temer são essas ações que na verdade nem poderiam prosperar nós tivemos um segundo componente no golpe além dessas do ódio estimulado da reação débil do judiciário que foi o fenômeno das carreiras de Estado eu só quero falar sobre isso porque me parece que isso pode interessar a vocês especificamente na área da psicologia nós temos no Brasil de uns tempos para cá um tipo de recrutamento para essas carreiras de Estado muito distorcido muitas vezes se diz que o concurso público é o instrumento mais democrático de seleção de pessoas porque na final de contas dá chances para todo mundo as provas são desidentificadas ninguém sabe quem é quem isso é um discurso falso porque os concursos do Ministério Público são concursos tão difíceis que o sujeito para passar normalmente nós temos um público de 15 mil pessoas para umas para uns 70 ou 80 aprovados no final para a pessoa ser aprovada ela tem que estudar estudar muito tem que ser um concurseiro fazer cursinho em casa não pensar em outra coisa e todos são muito jovens todos são muito jovens e só passam aqueles em última análise que tiveram ócio que tiveram tempo para estudar porque quem trabalha mesmo para sustentar a família não tem como concorrer com esses meninos não tem como concorrer o papai segura a onda bota eles no seu escritório de advocacia em umas procurações para mostrar que eles tiveram a sua prática jurídica de 3 anos não mexeram no processo uma vez mas está lá a procuração com o nome deles eles passam nesses concursos por quê? porque eles tiveram ócio e porque estiveram em excelentes escolas de ensino médio que lhes permitiu ir a uma universidade pública então esse tipo de recrutamento ele gera o que? ele gera uma discriminação de classe hoje o perfil do membro médio do ministério público é de classe AB que antigamente não se interessava pelo ministério público por quê? porque ele queria ir para os grandes escritórios de advocacia mas hoje um grande escritório de advocacia paga um salário médio inicial de 5 a 8 mil reais por mês o sujeito vai ter que crescer para virar senior vai ter que ralar muito finais de semana e tudo mais para realmente ir para frente num escritório desse já no ministério público o sujeito entra seu primeiro vencimento bruto é quase 29 mil reais então isso acaba atraindo uma clientela completamente diferente uma clientela que antes ia para os escritórios porque agora está sendo muito bem paga muito mais do que na iniciativa privada só que é um tipo de carreira que é como vamos dizer que nem um um track que dá xabu não é isso? que no início te dá essa expectativa é enorme mas no curso da carreira ela não te oferece muita coisa porque a diferença de ganhos é de 29 mil para 33 para o procurador geral da república você não tem uma variedade muito grande de ganhos eles ganham quase a mesma coisa que o procurador geral da república então não é uma carreira que te permite vamos dizer atender as suas expectativas de melhorar significativamente os seus ganhos com o passar do tempo e as pessoas rapidamente se acostumam com esse alto nível de ganho é só ir nas garagens dos ministérios públicos para ver que tipo de carro que estão acionados lá além de SUVs tem BMW Mercedes Audi pessoas que estão acostumadas a um elevadíssimo padrão de consumo e essas pessoas são profundamente conservadoras e entenderam perfeitamente a mecânica de ganhos no serviço público quais são quais são qual é essa mecânica é você colocar o poder público contra a parede para ele te dar mais não é à toa que nas carreiras públicas o ministério público está no topo da cadeia alimentar se vocês forem comparar o professor titular hoje está ganhando o que 14, 15 mil reais bruto um general está ganhando 14 mil reais bruto um general quatro estrelas um embaixador está ganhando 19 mil reais o ministério público inicial está em 28 quase 29 mil então a gente vê claramente que isso tem a ver o que com elevado risco do desempenho de suas atribuições para o governo então esse ministério público ele tem que reproduzir esse risco para se alavancar tem que mostrar os dentes faz parte do seu modo de ser é assim que ele conseguiu se alavancar ele tem que ser uma ameaça para o poder público para a governabilidade e isso infelizmente é que tem facilitado certas campanhas típicas antigovernamentais do ministério público o que fortaleceu essa crise daqui também não vou dizer que lava jato e outros outras investigações não tem um conteúdo tem mas o modo como esse conteúdo é apresentado ao público com o objetivo de criar comoção e deixar o governo contra a parede que é uma linguagem diferenciada se fossem investigar isso tudo com uma certa descrição não expondo pessoas eles não estariam sendo os heróizinhos da sociedade merecendo ganhar o que eles estão ganhando então isso é parte da linguagem deles é parte do modo como eles se alavancam e esse é um componente também da crise o que é importante nisso daí para os psicólogos por que eu digo isso é só mais isso é porque vocês trabalham na área também de recursos humanos e é muito importante a gente começar a pensar qual é o melhor modo de se recrutar pessoas que vão desempenhar essas funções de alto risco porque o concurso público não traz nada a respeito do caráter dessa pessoa não nos diz nada a respeito da sua capacidade de fazer estraga concurso público ele é simplesmente uma foto instantânea de um sujeito em dois dias dois três dias o que ele foi capaz de reproduzir daquilo que ele aprendeu de cor para responder questões do concurso nada mais do que isso então isso me parece que hoje é fundamental a gente repensar a forma como essas carreiras são compostas porque isso é também uma componente gravíssima da crise eu acredito portanto só para terminar então que me parece para a psicologia teria esses dois pontos de interesse de debate na crise um é a linguagem do ódio estimulado pelo tipo de comunicação virtual e o outro é a questão do recrutamento de certos atores que tem contribuído decisivamente para o agravamento da crise do país muito obrigado agradecemos ao senhor eugênio pela explanação e gostaríamos de anunciar as seguintes presenças conselho regional de psicologia do distrito federal do estado de minas gerais do rio de janeiro do rio grande do sul do paraná de goiás do pará da paraíba do mato grosso do sul de alagoas do espírito santo do rio grande do norte de mato grosso de sergipe de amazonas do piauí e de tocantins convidamos neste momento a proferir a sua explanação a senhora maria cláudia santos lopes de oliveira então boa tarde eu gostaria de inicialmente saudar todos os colegas e as colegas psicólogos aqui presentes agradecer ao conselho federal e ao presidente rogero janini pelo convite a ampep e ao femp para participar desse momento tão significativo no início da gestão e também manifestar minha alegria de estar presente aqui junto com pessoas tão queridas e importantes nessa mesa aqui como ana que é uma referência para a gente e o professor eugênio aragão que além de procurador da república também é meu colega na universidade de brasília então eu queria contextualizar minha fala que eu acho que vai ser mais breve mas enfim eu vou jogar algumas ideias para a gente pensar e gostaria de deixar espaço para o debate também contextualizando essa fala em torno de temas que nos inquietam e afetam de alguma forma todos nós relacionados à área de psicologia e sobretudo a ampep enquanto uma associação científica que agrega programas de pós-graduação portanto sócios institucionais por um lado e a FEMPB que é um fórum de entidades nacionais científicas e profissionais da psicologia que eu também estou aqui representando então eu sou da diretoria da ampep e a ampep nesse momento responde pela secretaria executiva do FEMPB então de alguma maneira a minha fala ela vai estar marcada por esses dois lugares institucionais tensionada entre elas trazendo aqui algumas questões para reflexão então no centro desses pontos que eu gostaria de trazer está a questão da ciência e tecnologia e particularmente o lugar das ciências sociais no novo cenário do ministério de ciência tecnologia informação e comunicação considerando as implicações do cenário político da era Temer sobre o futuro da pesquisa e da formação profissional crítica e de qualidade das futuras gerações de psicólogos então está uma coincidência interessante porque a fala do professor Eugênio foi no sentido de entender a conjuntura que levou a era Temer digamos assim e eu vou falar a partir da instauração dessa situação então eu entendo que o ponto de partida dessa minha reflexão é a constatação de que nós estamos em meio a um momento de crise e que crise é essa é uma crise de desconfiança frente ao Estado que tem sido cada vez menos objeto da nossa crença da nossa fé da nossa aposta ela é uma crise motivada por uma onda conservadora que de alguma forma o professor Eugênio também comentou e ela é uma crise ética que é muito mais do que a lava jato que é muito mais do que questões mais de ponta do iceberg que a gente está colocando mas que é importante a gente pensar que momentos de crise como esse que estamos vivendo na atualidade eles são momentos que costumam levar ao enfraquecimento dos dispositivos para a ação colaborativa quando a gente está diante da diminuição de recursos de maior exigência para a produtividade dos profissionais entre eles os pesquisadores e em decorrência disso o fomento de uma maior competitividade entre grupos a um enfraquecimento da dimensão política do trabalho que produz alienação e indiferença em todos os campos de atuação consequentemente a dimensão afetiva das relações de trabalho é fragilizada comprometendo a empatia a identificação e a sensibilidade à alteridade portanto eu entendo que é ampla e intrínseca a implicação da psicologia em várias faces desse momento que a gente está vivendo eu penso que nesses cenários adversos há necessidade de que algumas instituições centrais façam a mediação do processo de potencialização das redes para reinvenção dos próprios coletivos levando a formas inovadoras de parcerias que favoreçam a própria superação da crise e como diz o nome desse evento a criação de novos possíveis eu acho que é por isso que a gente está aqui então nesse sentido eu vou começar falando um pouco do meu lugar enquanto Ampep e depois eu vou falar do meu lugar enquanto FEMP se der tempo então no caso da Ampep ela é integrada por 82 programas de pós-graduação em psicologia e com essa característica ela desempenha um importante papel articulador entre esferas de produção do conhecimento em psicologia de viabilização de políticas públicas e atuação profissional com o papel de induzir e apoiar a formação de redes que promovam o diálogo entre vários atores da psicologia nacionais e internacionais entre eles as agências de governo especialmente CAPS e CNPQ o Conselho Federal de Psicologia o FEMPB a União Latinoamericana de Entidades Profissionais da Psicologia e a União Internacional de Associações de Psicologia e UPSIS então é importante destacar que esse sombrio cenário sociopolítico atual em relação a ciência e tecnologia ele precisa ser considerado para nos ajudar a pensar sobre ele eu vou trazer alguns temas somente aqueles que emergiram nas últimas semanas de 2016 início de 2017 para a gente fazer uma reflexão então eu me referi às mudanças organizacionais no Ministério de Ciência e Tecnologia que agora é o Ministério de Ciência e Tecnologia Informação e Comunicação onde Ciência e Tecnologia foram fundidos com comunicação de forma que agências como a CAPS o CNPQ e a FINEP estão na mesma posição hierárquica que os Correios acho que isso ajuda a gente a pensar um pouco como essa lógica atual está sendo pensada preocupa-nos o enfraquecimento que essa mudança impõe na estrutura de gestão e financiamento de campos como a educação a ciência a tecnologia e o rebaixamento hierárquico das agências financiadoras no sistema de ciência e tecnologia que acabaram tentando que tivesse impacto sobre o orçamento de 2017 como eu vou comentar aqui essa situação toda ela tem gerado impactos negativos aliás a gente lida também com os impactos negativos sobre essa área relacionadas a crise dos estados aí eu estou falando os 26 estados do Brasil mas o distrito federal no financiamento e infraestrutura das universidades públicas estaduais e fundações estaduais de amparo a pesquisa então o caso específico da UERJ que de uma forma muito bonita vem mobilizando a comunidade acadêmico-científica nacional e internacional é apenas um dos exemplos que vão evidenciar a que ponto está chegando a crise e como isso impacta o presente o futuro das instituições de ensino por exemplo além do mais a gente tem que considerar os seguidos cortes que vem acontecendo nos orçamentos de ciência e tecnologia coincidência ou não desde 2013 quando começa as mobilizações políticas a que se referiu meu antecessor aqui na fala então a gente testemunha a não publicação de importantes editais apoio à pesquisa como edital universal que muitos de nós aí éramos beneficiários e mudanças importantes na orientação de outros editais como edital de ciências humanas e sociais então a redução do orçamento de ciência e tecnologia na lei do orçamento de 2017 nos coloca frente ao risco de que o congelamento de recursos dessa área em virtude da aprovação da PEC 55 congele o orçamento para ciência e tecnologia segundo valores que são hoje 60% menores do que eles eram em 2013 então eles foram sendo cortados 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 e eles estão hoje numa situação muito crítica uma outra face dessa situação que talvez nem todos nós conheçamos é importante a gente contar é que a gente está diante do risco de extinção do fundo nacional de ciência e tecnologia o FNCT que é um fundo setorial que é mantido com parte dos impostos da indústria então sob a força do lobby do empresariado lei SCNI Fiesp que ficou insatisfeito com o desvio dos recursos deste fundo nos últimos 4 anos para o financiamento do programa Ciência Sem Fronteiras existe um movimento para se acabar com esse fundo e de alguma maneira é esse mesmo movimento que esteve na base daquela chamada fonte 900 contra a qual todos nós nos posicionamos e conseguimos que ela fosse revertida que condicionava o repasse de recursos do tesouro para ciência e tecnologia a aprovação de leis específicas de despesas então só para entender comprometia recursos como os recursos da pós-graduação das bolsas de iniciação científica de mestrado doutorado pós-doutorado a leis de regulamentação o que tornaria esse repasse muito mais burocrático muito menos eficiente também a gente tem testemunhado uma desarticulação do conselho nacional de ciência e tecnologia que vem ocorrendo coincidentemente ou não também desde 2013 então para nossa surpresa no final do ano passado especificamente no final de outubro de 2016 o ministro Kassab convocou esse conselho depois de quatro anos quase quatro anos mas a reunião ela se dedicou exclusivamente a comunicar o governo comunicar para os pesquisadores e para os representantes dos pesquisadores nesse conselho a promessa do redirecionamento para o fundo de ciência e tecnologia via a agora extinta fonte 900 de recursos oriundos da repatriação do dinheiro do exterior aquele famoso um bilhão e meio de reais que está sendo prevista só que na verdade nenhuma iniciativa foi tomada para isso não sei se é o caso de vocês mas há projetos desde 2014 aprovados que não tiveram recurso empenhado enfim uma série de coisas isso tudo se soma a uma característica que a pesquisa brasileira tem que é a dificuldade de viabilização de outras fontes de financiamento direto em especial devido a fragilidade e uma perene desconfiança existente entre pesquisadores e empresas sobretudo na nossa área das pesquisas humanas e sociais que dificultam as parcerias e outras formas de financiamento entre universidades e empresas no Brasil e por fim acho que é por fim mesmo não é por fim não tem mais o deslocamento de recursos de fomento a projetos existentes que é uma tendência que está vigorando hoje no Brasil para o financiamento exclusivo dos chamados projetos de excelência que tem a exigência de envolvimento de parcerias internacionais que demandam maturidade dos pesquisadores envolvidos a existência de redes de pesquisa e acabam assim excluindo jovens pesquisadores então um exemplo é o modelo do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia e o último edital de Ciências Humanas e Sociais se eu não me engano encerrado ontem o período de submissão que também exigia essa questão das parcerias internacionais nesse cenário também a gente vê acontecer uma paralisação da discussão sobre ética em pesquisa com a dissolução do grupo de trabalho sobre o tema antes que ele fosse esgotado então é importante a gente lembrar que o novo marco para ética em pesquisa em ciências humanas e sociais foi uma conquista da comunidade derivada de quase 10 anos de debate entre as associações nacionais de pesquisa e o Conselho Nacional de Saúde o CNP que hoje controla digamos assim a plataforma Brasil e toda a discussão sobre ética e pesquisa então havia toda uma discussão por ocorrer sobre riscos e benefícios da pesquisa que não avançou pela dissolução desse grupo de trabalho e o que é mais chato é que apesar da gente ter um novo marco como não existe o avanço dessa discussão sobre riscos e benefícios os comitês de ética em pesquisa continuam a seguir os mesmos critérios anteriores baseados na ética médica digamos assim na saúde no sentido lato que é exatamente o que o debate da área desejava ultrapassar então a gente está paralisado nisso e por fim eu colocaria eu poderia continuar aqui falando da questão da crise do SUS com as mudanças do Ministério da Saúde mas eu vou me limitar a falar da medida provisória que faz alterações no ensino médio e da base curricular nacional na verdade é um cacoete eu sou uma pessoa que trabalha na interface entre desenvolvimento humano e educação mas o que eu gostaria de colocar aqui é que essas duas ações em andamento nessa atual conjuntura elas traduzem uma perspectiva de sujeito de subjetividade de formação a nosso ver mais instrumental menos crítica menos política e menos orientada ao reconhecimento e o respeito à diversidade e que tem impactos a médio prazo sobre o papel emancipatório e democratizante que as escolas deveriam ter e que a educação como um todo deveria ter bom então nesse aqui eu falei um pouco da questão da ANPEP e da pesquisa eu vou falar um pouquinho agora do FEMPB como é que está o meu tempo está tranquilo então beleza então o FEMPB é o Fórum das Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira para quem não sabe e que ele conta hoje com a participação de 26 entidades nacionais no âmbito da psicologia sendo entidades científicas profissionais sindical e representativa dos estudantes de psicologia ele foi criado em 1997 suprindo uma lacuna numa organização mais ampla e mais política da psicologia brasileira favorecendo os canais de expressão e articulação frente aos problemas e a proposição de soluções criativas na relação entre a psicologia as entidades de fora da psicologia inclusive as entidades do estado frente às questões sociais então a FEMPB ela tem o papel de definir políticas públicas e projetos por meio de ações efetivas e propositivas voltadas a melhoria da nossa qualidade profissional ela tem um compromisso com o aperfeiçoamento do instrumental técnico dos psicólogos buscando qualificação e ética no exercício profissional fortalecendo os vínculos entre a ciência e a profissão trabalhar para o crescimento da pesquisa no Brasil envolvendo a construção e o desenvolvimento do conhecimento científico em psicologia e democratizar a atuação das entidades representativas de todo o setor estabelecendo um diálogo fraterno e visando intervenções na psicologia que possam ser consensuais e colaborativas então assim sendo eu queria falar um pouquinho vou voltar falando um pouquinho dos nossos desafios mais amplos enquanto área peraí deixa eu voltar aqui que eu mudei a ordem do que eu estou falando e me enrolei aqui peraí e depois eu vou falar mais especificamente então do FEMPB nesse cenário tá então é uma primeira ação que está sendo pensada no sentido de de encontro a esse contexto crítico que eu estava me referindo tem sido é o esforço que tem sido feito visando a sensibilização do Ministério de Ciência, Tecnologia, Informação e Comunicação para o financiamento de uma pesquisa nacional sobre a área de ciências humanas e sociais que nunca aconteceu a gente tem a intenção que essa pesquisa possibilite o mapeamento do perfil de programas de pós-graduação projetos redes de pesquisa ações de extensão etc envolvendo os pesquisadores das áreas humanas e sociais e compreendendo melhor os impactos políticos e socioeconômicos dessas mesmas pesquisas então a gente sabe hoje que os pesquisadores em ciências humanas e sociais elas correspondem eles correspondem a 30% do número total de pesquisadores brasileiros mas a sua significação é muito menos expressiva em termos de acesso a financiamento constituindo no geral um quadro sobre o qual se tem pouco conhecimento acumulado então uma tal pesquisa poderia favorecer o desenho de políticas em ciência e tecnologia que sejam mais sensíveis às necessidades e características de nossa área de atuação e formação profissional um outro desafio que todas essas questões que eu coloquei apontam é a ampliação a necessidade de uma ampliação da sinergia existente entre produção de conhecimento e prática profissional na forma de metodologias de atuação que superem a mera lógica ambulatorial e promovam o acesso da população em geral a direitos sociais no campo da saúde da educação da segurança da cultura e do lazer diminuindo-se as diferenças regionais e promovendo cidadania e sensibilidade ambiental um outro desafio que se coloca para nós enquanto entidade enquanto coletivo é a construção de redes e parcerias internacionais consistentes e longevas não vou me estender nisso mas ontem quem acompanhou o discurso de posse do novo presidente dos Estados Unidos a questão da relação entre o local e o global diante do fenômeno como a globalização ele nos sinaliza essa necessidade de sensibilidade a esse diálogo essa comunicação entre o local e o global entre o nacional e o internacional mas a gente precisa pensar na construção de redes que promovam a articulação horizontal e democrática de saberes e práticas em vez de relações verticais e tutelares nas quais a interlocução é via de regra hegemonicamente em língua inglesa a priorização da diversidade de olhares e perspectivas multiculturais e multilinguísticas com particular destaque para as redes com a América Latina então eu colocaria como um exemplo que se coloca para nós no FEMP Binampep por exemplo como construir não sei se vocês tomaram conhecimento o Brasil foi escolhido para sediar em 2024 o Congresso Internacional de Psicologia que é um congresso que vai reunir 6 mil 8 mil 10 mil sei lá quantos mil psicólogos do mundo todo a princípio na cidade do Rio de Janeiro isso ainda está por ser definido mas a proposta é que fosse no Rio de Janeiro e a pergunta que a gente faz é essa como a gente construir um evento como esse de uma maneira que seja enriquecedora para a nossa área que nos ajude a atacar os nossos problemas que nos ajude a dialogar em torno das nossas questões mais contundentes e avançar na nossa reflexão enquanto área nessa direção a gente entende como um desafio muito importante o fortalecimento do papel de nós nosso papel enquanto coletivo de psicologia na construção de bases para a formação inicial e na oferta de oportunidades de formação continuada e divulgação científica de conhecimentos produzidos na área para os jovens profissionais em especial eu destacaria aqui os do interior do Brasil contexto no qual as oportunidades de formação profissional continuada são ainda hoje exíguas com a maior utilização de tecnologias virtuais aplicativos de celular não sei para fazer chegar o conhecimento e ampliar as condições de crítica de profissionais de todos os cantos desse nosso país de dimensão continental e a intensificação do debate entre atores institucionais de todas as áreas sobre formas mais críticas e engajadas da nossa atuação profissional nos campos social e comunitário com ênfase no sistema educacional no SUS no SUAS no SINASE e outros outras formas de atendimento e de atuação no espaço público então nesse sentido eu vou sintetizar aqui para terminar e depois eu deixo para a gente conversar mais as metas que o FEMPB está se colocando agora para 2017 se vocês quiserem levar outras pautas e outras demandas eu tenho prazer também de ser porta-voz disso a primeira delas e eu acho que desrespeito muito estreitamente a esse espaço aqui no qual a gente está é o estreitamento do vínculo e da participação do Conselho Federal de Psicologia no FEMPB no fórum e nas suas ações recuperando e intensificando o papel histórico que este conselho desempenhou naquele fórum uma segunda meta que o FEMPB se colocou é o aprofundamento do debate sobre os impactos a serem gerados na nossa formação e na nossa atuação em psicologia do tema da psicologia como área de saúde que está sendo retomado à luz de mudanças na formação médica e desdobramentos da maneira como se aprovou o ato médico que é uma pauta sendo coordenada pela ABEP Diva está aqui de repente ela pode trazer alguns elementos também para a nossa conversa uma outra ação que já está iniciada é a recuperação das relações historicamente estreitas que haviam entre a FEMPB e a BVS-PCI dadas as mudanças no funcionamento desta última em virtude da formalização da parceria institucional entre o Conselho Federal de Psicologia e a USP muito rapidamente aqui colocando a Biblioteca Virtual de Psicologia ela foi criada dentro da biblioteca da USP e funcionou vamos chamar assim informalmente dentro da USP durante muitos anos e o ano passado foi formalizada uma parceria sobre divisão de responsabilidades entre o Conselho e a USP em relação ao financiamento da BVS e essa mudança de estatuto institucional digamos assim da BVS acabou colocando a BVS de alguma forma num casulo que a gente está querendo agora abrir para melhorar essa interação e o estreitamento das relações do FEMPB com as entidades internacionais de psicologia em especial ao LAPSE e a UPSIS que é a União Internacional de Associações de Psicologia colocando também o cenário do FEMPB na vamos dizer mais próximo desse debate internacional da área era basicamente isso que eu queria colocar prometi que ia ser uma fala bem rápida muito obrigada agradecemos a senhora Maria Cláudia pela explanação gostaríamos de anunciar as seguintes presenças CRP 01 do Distrito Federal representado pela senhora Vanusa Salles CRP Pernambuco senhora Maria de Jesus CRP Bahia senhor Walter da Mata Filho CRP Minas Gerais senhora Cláudia da Atividade CRP Minas Gerais senhora Márcia CRP Rio de Janeiro senhora Diva Conde CRP Rio Grande do Sul senhora Mariane Rodrigues CRP Paraná senhora Semiramis Vedovato CRP Goiás senhora Ionara Rabelo CRP 10 Pará Iamapá senhor Luiz Neto CRP 10 Pará senhora Adriana Macedo CRP 11 Ceará senhor Diego Viana CRP Santa Catarina senhora Jaira Rodrigues CRP Paraíba número 13 senhor Lu Silvio da Silva CRP 14 Mato Grosso do Sul senhora Irma Macário CRP 15 Alagoas senhor José Vila Nova CRP 16 Espírito Santo senhor Diemerson Saqueto CRP 17 Rio Grande do Norte senhora Daniela Rodrigues CRP 18 Mato Grosso senhora Morgana Moura CRP 19 Sergipe senhora Alain Santos CRP 20 Amazonas Roraima Rondônia Acre senhor Guilson Santos CRP 21 Piauí senhor Eduardo Muniz Moita CRP 22 Maranhão Raios senhor Raioson Rodrigues CRP 23 Tocantins senhor Ricardo Oliveira agradecemos também a Associação Brasileira de Ensino de Psicologia senhora Diva Conde Associação Brasileira de Psicologia Social Abrazo senhora Dolores Galindo Associação Brasileira de Psicoterapia Abrape senhora Emília Afrange Associação Brasileira de Saúde Mental Abrasme senhor Walter Oliveira Associação Maile Sara Kali AMSK senhora Elisa Costa senhora Lucimara Cavalcante central de cooperativas e empreendimentos solidários Unisol Brasil senhor Leonardo Pinho conselho federal de engenharia e agronomia senhor José Vieira conselho indigenista missionário simi senhor Gilberto Santos conselho nacional de saúde senhora Neide Rodrigues conselho nacional de saúde senhora Eliane Cruz senhor Elias Nazareno da UEG federação latino-americana de análise bioenergética senhora Cristina Piauí federação nacional latino-americana de análise bioenergética senhora Marta Rocha federação nacional dos psicólogos senhora Shirlene Lima federação nacional dos psicólogos Fernanda Magano Magano fórum nacional de educação FNS senhor Antônio Lacerda Solto passamos a palavra ao nosso presidente do conselho federal de psicologia senhor Rogério Giannini na verdade só para fazer um comentário das falas acho que foi muito e passar rapidamente para a Ana mas e aí Ana também acho interessante os desafios colocados as possibilidades enfim as encruzilhadas também mas lembrando na fala do doutor Aragão quando fala da questão da linguagem do ódio e aí fala da relação com a internet e aí não não pude não vir à mente o caso do Fênix de Campinas que é muito impressionante o tal do texto da carta produzida que é impressionante a análise de texto que é absolutamente copia e cola desses textos todos inclusive dos textos da grande imprensa de alguns articulistas da grande imprensa como a Veja e que tais então isso é muito e aí lembrando que você falou ataque a político mas não ficou só político ficou ataque ao Chico Buarque também os políticos a gente alguém podia até dizer assim ah mas também mas assim ao Chico Buarque gente aí não dá não pude não fazer essas essas observações mas passar rapidamente a palavra para a Ana que é quem tem a dizer agora Ana é uma missão fácil tentar juntar tudo isso e fazer uma síntese e nos orientar muito tranquilamente isso claro eu quero começar agradecendo o convite a confiança que o convite expressa cumprimentar o 17º plenário do Conselho Federal cumprimentando o Rogério Giannini parceiro de muitos anos de trabalho luta cumprimentar a Maria Cláudia o Eugênio Aragão e a todos que aqui estão representando entidades de psicologia entidades brasileiras entidades internacionais que demonstram uma presença disposição de conversa de diálogo de interesse e cumprimentar psicólogos estudantes pesquisadores outros profissionais que estejam nos acompanhando nesse momento pela transmissão da internet eu quero também completar dizendo que fui apresentada como professora da PUC e é isso na verdade minha grande identidade mas eu ocupo hoje um lugar de presidente do Instituto Silvia Leine de Psicologia e Compromisso Social que é um lugar que me dá muito prazer e que eu quero frisar aqui na medida em que é ali que eu tenho alimentado minhas reflexões com amigos com parceiros de muitos anos de trabalho no campo da psicologia e que ali foi nele que eu estive trabalhando nos últimos anos com o parceiro Marcos Vinícius e que sempre me acompanha enquanto alguém que me ajudou a ter ideias me ajudou a pensar criticamente naquilo que eu consegui avançar e aquilo que eu vou trazer aqui a importância dele foi muito grande muito bem a psicologia na construção de novos possíveis acho que é importante colocar de início que nós temos a psicologia feito esforços para termos conceitos ou categorias analíticas categorias de análise categorias teóricas que dêem conta de dar visibilidade a aspectos de natureza subjetiva ou de natureza psicológica que existem na realidade social acho que isso é importante porque nem sempre a psicologia teve essa disposição de buscar essas categorias analíticas que dessem conta de algo psicológico subjetivo de natureza simbólica subjetiva que estivesse posto no mundo social claro se a gente pensar a teoria das representações sociais nós temos vários esforços nessa direção mas acho que todos eles são esforços de um tempo para cá dos anos 70 dos anos 80 para cá são esforços que começam a surgir e que apontam para isso a necessidade da psicologia perceber que ela podia ter recursos teóricos recursos analíticos que dessem conta de elementos subjetivos que compõem a realidade social e não apenas na sua leitura mais restrita e importante e competente da leitura mais individual nós a gente poderia citar aqui muita gente acho que o merece destaque todo o esforço do Fernando Gonzales Rei e da Albertina Mitjans que trabalham com a ideia de subjetividade social todo o esforço construído pelo enorme grupo brasileiro com diferenças mas das representações sociais e nós na PUC temos trabalhado com a ideia de dimensão subjetiva da realidade e estou aqui juntando isso tudo e todos aqueles outros que se sintam contemplados por essa ideia mais geral e que tenham aí sua referência teórica ou sua construção teórica feita a partir de uma outra categoria o que eu entendo é que nós temos procurado com essas categorias analíticas superar visões dicotômicas da relação objetividade e subjetividade da relação social individual da relação psicológico e social acho que essa dicotomia ela marcou a produção da psicologia durante muito tempo e ela foi danosa para a possibilidade de novos possíveis dessa inserção mais ampla da psicologia na medida em que entendíamos que ou fazíamos uma psicologia mais individual ou fazíamos uma psicologia mais social e não entendíamos a necessidade de superar essa divisão existente dentro da própria psicologia e existente na psicologia na relação que ela mantém com as outras os outros campos de análise e todos os esforços nossos e de muitos autores são sem dúvida para dar visibilidade a esse aspecto de natureza simbólica e psicológica que compõe a realidade assim não temos entendemos que não temos apenas violência ou não temos apenas preconceito não temos apenas desigualdade social como fenômenos que possuem natureza objetiva fincada em condições de vida e de produção da vida mas também que esses fenômenos possuem uma natureza subjetiva ou seja eles estão compostos além desses elementos de objetividade eles estão compostos por valores por ideias por sentimentos por julgamentos valorativos ideias que acompanham o fenômeno que compõem que estão intrínsecos ao fenômeno ele não existiria não fosse estes corpos desses sujeitos sustentando este fenômeno a partir de ideias ou de valores ou de julgamentos ou de sentimentos que se faz essa dimensão ela existe em cada sujeito mas ela existe como um aspecto coletivo são ideias compartilhadas esse pensamento coletivo ele se constitui para a maior parte daqueles que teorizam nessa direção nas relações ele se constitui nas relações sociais e nas formas de produção da vida da sobrevivência estão assim relacionados a fatores objetivos do fenômeno tem a ver com as relações de classe tem a ver com as formas de produção da riqueza e as formas de distribuição da riqueza tem a ver com muitos fatores que possuem natureza objetiva a dimensão subjetiva ainda possui como determinação a ideologia que se constitui na sociedade de classes então ela é esse conjunto de elementos simbólicos com seus elementos contraditórios que estão postos que se a gente puder ouvir com esse ouvido a apresentação feita pelo Aragão a gente encontra ali na apresentação dele muitos elementos que são elementos desta natureza que tem uns tem a ver com o projeto político um tem a ver com o jogo político com relações de classe com a forma como são o Ministério Público faz as suas seleções mas tem a ver com o conjunto social que não acha isto nada demais e que dá sustentação a esta forma de selecionar o Ministério Público capaz até de nós mesmos nos pegarmos às vezes pensando sim mas são os mais eficientes não tem importância que foram tem característica de ter uma vida de ócio ou de apoio do papai eles efetivamente tem a gente é capaz de encontrar argumentos que dão sustentação é claro que nós estamos aqui estamos pensando tentando pensar diferente estamos criticando essa forma de contratação de seleção mas se pensarmos neste conjunto não só a população mas o conjunto da nossa profissão nós ainda vamos encontrar muitas pessoas ainda recorrendo a essas ideias então nós estamos falando de ideias e valores que circulam na sociedade e se tornam consensuais para determinados grupos e assim é interessante porque se torna consensual para determinados grupos aceito por determinados grupos mas não estranhado por quem pensa diferente a gente entende que sim ele pensa diferente de mim mas ele pensa sim não se torna um absurdo o Rogério agora mesmo fez aí pediu o microfone para fazer um destaque de algo absurdo que nós tivemos que nos deparar nessas últimas semanas no entanto jornalistas escreveram sobre isso a carta poderia ter sido ela é não é estranha há muito que nós há muita coisa que a gente leu nos últimos tempos então isso nós estamos querendo dizer que está entre nós não está lá fora não está em outro lugar que não no meio social no conjunto social nos fenômenos sociais que a gente tem constituído nós estamos falando aqui dos ódios que crescem em determinados segmentos sociais ou grupos sociais e que tem suas explicações e corpos lógicos que acompanham as ações coletivas o importante é que ao buscarmos compreender essas ideias e valores as inserimos em relações sociais que constituem com elas os fenômenos que nos interessam o que eu estou procurando refletir aqui é o lugar da psicologia na leitura da realidade mudando nossa perspectiva ampliando nossa perspectiva para a gente poder ajudar a produzir uma análise de fenômeno mais complexa com a contribuição da psicologia e não uma análise diferente mas uma análise que tenha esse aspecto psicológico como o seu elemento constitutivo e acho que é importante dizer ainda duas coisas a psicologia não dará a meu ver conta sozinha de explicar os fenômenos dada a fragmentação de nossos conhecimentos e saberes a segunda coisa é que os outros saberes não se completarão ou se complexificarão se a psicologia não avançar em análises desse tipo então nem sozinhos mas não sem nós é necessário que a psicologia avance há uma solicitação social para que a psicologia avance sendo capaz de fazer leituras mais complexas e mais críticas e aqui concluímos um primeiro pensamento que é a psicologia precisa avançar em seu pensamento crítico sem importar ou sem defender uma visão teórica mas defendendo a crítica como necessidade para que o pensamento e a prática da psicologia avancem para uma ciência transformadora complexa comprometida com as condições de vida e de nossas sociedades modernas aproveito um parênteses para fazer propaganda do simpósio nacional de psicologia e compromisso social que o Instituto Silvia Leine com o apoio da PUC de São Paulo vai realizar em março na PUC de São Paulo e estou fazendo a propaganda porque exatamente tem esta preocupação que é criar um espaço capaz de reunir todos aqueles que se sintam convocados pela necessidade de um pensamento crítico no campo da psicologia o tema do simpósio é da crítica à psicologia à psicologia crítica e embaraços no percurso em março deste ano em São Paulo um segundo ponto da nossa reflexão é a necessidade que temos de nos comprometermos com a realidade com as suas urgências e podermos a partir da psicologia dar visibilidade a esta dimensão subjetiva vou tomar a liberdade de chamar de dimensão subjetiva que é a forma como nós denominamos mas sempre destacando o respeito a qualquer outro conceito teórico que possa ter essa mesma finalidade fazendo análises que permitam compreender os aspectos e as determinações de sua constituição esses aspectos são muitos mas quero destacar um deles a mídia forte coesa concentrada na mão de poucos a mídia brasileira é transmissora importante de ideias sentimentos valores que compõem um pensamento nacional de um grande segmento social que podemos chamar de ódio às esquerdas o ódio ao PT o ódio ao Lula o ódio a Dilma o ódio a quem mais vier ao Boulos algo que se desenvolve como ódio e acho que o exemplo dado da figura da Dilma nos tanques de gasolina e fora a Dilma leva com você ao PT muitas manifestações que nos levaram em algumas cidades a retirar dos nossos automóveis a propaganda que fazíamos ou o posicionamento que expressávamos com os nossos plásticos se estávamos votando nesse ou naquele candidato mais à esquerda colocavamos no carro e começamos a ser achincalhados a ser receber atiravam banana atiravam coisas nos carros e as pessoas começaram então a retirar os plásticos escondendo a sua expressão política por se sentirem ameaçados e incomodados nem sei se ameaçados era o que mais nos era incomodados com uma agressividade que vinha vamos chamar de gratuitamente porque eu acho que é gratuitamente por sermos diferentes foi interessante como circulou a questão fundamental como circulou nas redes a questão das brigas nas famílias a minha família pelo menos não teve um natal conjunto não sei se 2014 teve um natal que não existiu e era interessante como estava presente isso se falava numa sala de aula se falava entre colegas se lia na mídia isso era recorrente já existia até piadinha o que você pode fazer nesse natal se você não vai encontrar sua família e tinha lá sugestões de coisas que a gente podia fazer naquela data então a gente está falando de algo que é coletivo que é nacional que é brasileiro que é de todos nós nós fizemos parte de toda essa construção podemos dizer assim não, mas eu não tinha ódio sim nós podemos ser o objeto do ódio mas estava ali posto como um elemento presente nas nossas relações e que nos surpreendia como esse como é possível as pessoas que eu gosto tanto de repente então a gente perdeu amigo a gente perdeu namorado a gente perdeu casamento a gente perdeu família a gente perdeu um bocado de coisa naquele momento pelas dificuldades nas relações como é que a gente pode acreditar que se tenha constituído uma dimensão subjetiva desta natureza em relação a um projeto de Brasil que tomou como princípio a inclusão das grandes massas excluídas como é que é possível pensar podemos fazer trazer os nossos elementos analíticos da política no que se errou no que fizemos equivocadamente do que erramos na campanha na candidatura na instalação do governo na resposta que demos ao pedido do Gilmar Mendes podemos pensar muita coisa de equívocos e erros e trazer tudo isso para a nossa análise mas como é possível tanto ódio voltado a um projeto que pretendeu claramente disse isso com todas as letras incluir muitos grupos e uma população excluída historicamente na sociedade brasileira claro que nós podemos levantar muitos e devemos porque se nós estamos falando de fazer a crítica não podemos ser simplista e aqui levantar de forma mais simplificada alguns elementos não dá para negar que os nossos anos de escravidão tem a ver com isto não dá para negar um Brasil que segrega a sua população que entende a branquitude como algo de mais valor o Gessé Souza tem feito análises nessa direção e tem bastante interessante para a gente compreender como os nossos anos de escravidão como os nossos anos de colônia como o nosso como a colônia é introjetada em todos nós até hoje como isso tem a ver com a construção a constituição dessa dimensão que nós estamos apontando do ódio esse pensamento colonizado que nós temos que nos marca onde a gente gosta de imitar aquilo que é estrangeiro aquilo que é bacana e a gente diz assim nossa que bacana tua caneta nossa nem é brasileira a gente escapa para todos nós aqui ou ali uma valorização seja na linguagem está aí a Cláudia nos apontando questões na pesquisa na questão do uso da língua por exemplo na minha área da educação é até esquisito achar que o inglês é a língua que deve ser valorizada porque se eu estou falando da educação das crianças no Brasil nas regiões periféricas das cidades o que que isso pode ter de tão mais importante estar escrito em inglês do que escrito em português circulando por todo o Brasil ou escrito em espanhol circulando por toda América Latina nós temos um pensamento altamente colonizado dependente na nossa ciência no nosso cotidiano no nosso consumo que faz de nós presas fáceis de um pensamento que fomenta o ódio o forte preconceito tudo isso relacionado e a clara hierarquização social aceitamos com tranquilidade com tranquilidade que existe gente que vale mais do que outros a gente aceita isso com tranquilidade a gente é aquele que é capaz de ir procurar um apartamento achar muito bacana a sacada a vista que ele tem a sala que ele tem nossa o closet a gente achar lindo e a gente não reparar que o quarto de empregada tem um metro quadrado e que é ali que uma pessoa da nossa da nossa serviço da nossa família fará seu descanso mesmo que não viva todos os dias ali a gente não estranha isso a gente estranha quando alguém quer uma lei da empregada doméstica pra que isso pra que isso ai que bobagem agora vai ver vai ficar muito mais caro vai ser muito mais difícil arranjar uma empregada doméstica então esse estranhamento que a gente nem sempre como psicólogos sensíveis a essas construções simbólicas nem sempre estamos prontos para denunciar para escrever no jornal para opinar sobre isso a gente escreve muito pouco escreve pra grande circulação a revolta dos brancos da elite com a vitória de um operário e em seguida de uma mulher é demais gente não dá para suportar um operário um brasileiro igualzinho a você quem é igualzinho a quem quando se fez a primeira propaganda do Lula um brasileiro igualzinho a você ele perdeu as eleições porque as pessoas diziam assim mas eu não vou votar numa pessoa que é igualzinha a mim imagina se eu fosse capaz de ser presidente da república eu estava lá como presidente da república e eu vou votar em alguém que não é tivemos que recuar na campanha do brasileiro igualzinho a você porque a população brasileira não se sentiu igual não quis ser igual ou não quis votar em quem diziam que era igual a mulher então achincalhada piadinha já contada aqui o que aconteceu aí a meu ver o que aconteceu foi que se reduziram as possibilidades de distinção a vitória petista vitória Lula vitória projeto petista de esquerda que não é só petista essa vitória incomodou a elite que passava a ter dificuldades de manter os elementos de distinção de como ela é bacana porque agora tinha muita gente bacana por exemplo não sei aqui quem dá aula numa universidade particular e tem na sua sala de aula agora nem tanto mas há 10 anos atrás alunos pro-uni que incomodavam por serem pro-uni incomodavam os colegas que pagavam a mensalidade achando como assim eu pago isso daqui aí ele vem aqui fica aqui de graça a dificuldade na PUC nós tivemos que criar um grupo de acompanhamento dos alunos pro-uni para que eles pudessem ter uma inserção saudável na universidade para que eles não fossem vítimas de preconceito e de discriminação de seus colegas e mesmo assim na faculdade de direito chegamos até a ter publicamente na mídia denunciada a perseguição a uma pro-uni mais médicos como assim cara fiz uma faculdade caríssima mais cara as faculdades de medicina são as mais caras do Brasil e de repente vai lá vem de lá de culpa este negro este médico vai me dizer que ele sabe alguma coisa quem disse que ele sabe nós tivemos assim uma manifestação da elite branca médica da pior espécie que esse Brasil já assistiu mas nós não mas nós estranhamos debatemos dissemos que é isso cara mas não foi suficiente né nós não nos indignamos suficientemente nós tivemos Bolsa Família Bolsa Família é um caso interessantíssimo as pesquisas estão aí mostrando como as pessoas se sentem dignificadas com resgate de cidadania pela Bolsa Família e as pessoas falam bobagem estimula vagabundagem estimula vagabundagem então veja a meu ver todos esses elementos compõem um cenário que a psicologia precisa se deter porque é a perda dos elementos de distinção de um país onde o colonialismo é forte onde o preconceito e a hierarquia são fortes o da mata dizia assim só um país onde a hierarquia é rígida pode fazer um carnaval onde todo mundo se veste de outra coisa e na quarta-feira de cinzas todo mundo volta ao seu lugar porque todo mundo sabe onde é o seu lugar é o país onde a gente sabe com quem você está falando é o país de que cada um sabe o seu lugar e que é interessante porque vai numa hierarquia o médio subalterno é capaz de dizer ao seu subalterno você sabe com quem você está falando porque é a hierarquia que se constitui então nós estamos da conta disso o que a psicologia sabe dizer dessa construção simbólica e dessa construção de subjetividade posta neste lugar nessas relações sociais desta forma cultural ninguém ninguém pode ter dito nós podemos usar qualquer mestre estrangeiro que a gente queira usar para as nossas referências teóricas mas não dá para colocar as ideias sem tradução é preciso digerir criticar e daí olhar a realidade porque não há realidade escrita por nenhum desses autores seja ele soviético francês da esquerda francesa não há autores que tenham ainda precisado falar desta vivência da América Latina e desta vivência brasileira então é preciso que a gente vá em busca desses nossos parceirinhos na América Latina sem desprezar sem jogar o bebê com a água do banho o sentimento de humilhação social que o Zé Moura descreveu tão fascinantemente precisa ser resgatado como que assim a gente tem um autor brasileiro que disse de um novo sentimento que descreveu um sentimento para que a gente como psicólogos tenha recurso analítico que é a ideia da humilhação social e nós desprezamos desprezamos forcei demais aqui a nossa a gente usa pouco não está presente em todas as bibliografias dos cursos de psicologia e talvez a humilhação social que o Zé Moura nos traz seja uma das descrições mais perfeitas hoje para a gente compreender como os sujeitos se submetem ao outro como ele se sente como ele se sente estranho em relação aos bens públicos como ele não se sente um sujeito de direitos e a gente fica não, porque ele precisa se sentir um sujeito de direitos ele não se sente um sujeito de direitos ele está humilhado ele está numa condição de invisível ele tem uma invisibilidade social que precisa ser denunciada pela psicologia precisa ser posta para discussão na psicologia sem desprezar qualquer outro conceito que possa explicar qualquer outra questão nas nossas relações familiares nas nossas relações não dá para priorizar esses conceitos em detrimento de uma teorização que fale dessas questões sociais dessa questão da humilhação social dessa submissão que aqueles brasileiros que não querem ser não votam no Lula porque não são não querem um presidente igualzinho a eles tudo isso a mídia brasileira não perde tempo a Globo não perde tempo gosto de falar da Globo porque acho que ela é simbólica nisso tudo mas ela não é a única é que ela é o grande monopólio não sei se vocês têm a mesma vivência que eu eu vou fazer um exame no hospital São Luís em São Paulo sento para esperar o meu número que vai aparecer embaixo do número tem uma tela onde passa a Rede Globo aí me mandam para uma salinha onde eu vou aguardar o exame ser chamada passa a Rede Globo aí eu saio e vou a um consultório médico levar tem uma televisão com a Rede Globo aí eu vou na academia fazer um pouco de ginástica passa a Rede Globo em todos os lugares públicos ou menos públicos a Rede Globo está ligada ela está o tempo todo e eu fiz outro dia uma queixa do hospital São Luís disse eu não sou obrigada a assistir a Rede Globo eu gostaria de ter uma outra sala para ficar aguardando o meu exame onde passasse outro canal de televisão ou estivesse desligada a televisão a moça ficou olhando para mim primeiro começou denúncia queixa feita pela senhora Ana Mercedes Bahia Boca RG quando eu terminei a minha fala ela olhou para mim e falou eu não entendi a queixa da senhora eu falei eu falei que eu quero uma sala para esperar para fazer exame que não tenha a Rede Globo passando ah mas isso é só a gente pedir para mudar de canal tá então por favor peça para mudar de canal mudou claro que não aquilo é central então assim não há outro não dá para pensar que nós podemos escapar com facilidade desta desta dimensão subjetiva constituída por todos nós nas relações de produção nas relações de classe mas assambarcadas de forma competente forte coesa pela Rede Globo então essa essa questão ela é forte demais e a gente precisa como psicólogos da conta da força da mídia a mídia não é um tema estranho a psicologia ela tem estudado com frequência a questão da mídia mas ela ainda não fez um estudo como fez o manchetômetro vocês conhecem o manchetômetro? gente entrem na internet ponham manchetômetro é da UERJ e é um grupo de professores pesquisadores que criaram um site que mede quantas vezes aparece de que forma aparece e denuncia com tanta evidência a tendenciosidade da nossa mídia dos grandes jornais Estadão Folha está lá posto e dos nossos canais de televisão está posto com clareza manchetômetro ele trabalha só com a manchete pode ser que agora eles não tenham mais verba não é Cláudia e aí tenham que fechar etc bom para ir terminando eu quero dizer que o projeto que eu acho que a direita brasileira não dormiu no ponto ela foi eficiente ela foi capaz ela não hesitou ela nos pegou em muitas fragilidades em ingenuidades em erros políticos mas talvez o maior erro tenha sido pensar que a direita brasileira não é competente a direita brasileira é altamente competente claro entendendo sem dúvida alguma que essa competência tem uma formação e uma influência americana o nosso Moro está formado nos Estados Unidos nosso não deles lá formado nos Estados Unidos e muitos e assim ele é só simbólico ele é só simbólico porque é disso nós estamos falando dessa força esse interesse o interesse no petróleo por que havia os americanos de investigar a Petrobras então não vamos ser bobos o interesse de investigar a Petrobras é porque se tem interesse no pré-sal não se queria a política que estava delineada então há que se derrubar quem defende este projeto com a ajuda da mídia sem dúvida alguma que faz isto não só mentindo mas quando fala alguma coisa de verdade real com veracidade faz de uma forma superficial é só olhar o jornal nacional e ver quanto tempo eles levam falando uma bobagem qualquer sobre a vida de alguém que aconteceu tropeçou na rua e quanto tempo eles levam dando a informação política do congresso alguma informação política então nós estamos falando disso da impossibilidade que a população brasileira tem hoje de avançar nas suas análises nós estamos falando da escola brasileira nós estamos falando da escola que não é capaz de tomar essa realidade da mídia os programas que as crianças gostam e colocar isso como elemento de diálogo como elemento de aprendizado como elemento de crítica dentro das escolas o que se faz é assim não isso aqui não se discute aqui isso não é não é tema não é assunto para a escola nós vamos estudar os egípcios os gregos então nós estamos falando de uma escola incompetente para produzir o sujeito capaz de análise não importa o que ele vai fazer com a capacidade analítica dele nós não estamos querendo que todo mundo pense igual nós estamos querendo a capacidade analítica porque isso garantirá a diversidade nós psicólogas temos uma tarefa a cumprir precisamos avançar na crítica para termos uma psicologia capaz de contribuir para a superação das visões simplificadas e ideológicas superar a submissão a que nossas consciências tem estado sujeitas para isso é preciso criticar é preciso uma psicologia capaz de fazer análises complexas enriquecedoras profundas amplas que relacionem os diversos aspectos objetivos da realidade social com as formas de pensamento e sentimento que temos constituído os novos possíveis devem incluir nossos saberes nossos fazeres nossa ciência e nossa profissão como um todo os novos possíveis devem ser alimentados pela utopia de um mundo melhor de um Brasil sem desigualdade social e nós nós queremos que a psicologia faça parte disso nós que estamos aqui e queremos que a psicologia faça parte disso devemos nos reunir dialogar fazer esforços conjuntos para produzirmos uma nova psicologia possível obrigado agradecemos a senhora Ana Boque pela explanação gostaríamos de anunciar as seguintes presenças sindicato dos psicólogos no estado de São Paulo senhora Angela Santos e senhora Cíntia Vilas Boas Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar senhora Paula Macedo Associação Brasília de Psicologia Abrapso Universidade Federal do Pará senhora Flávia Lemos Conselho Regional de Psicologia do Estado de São Paulo senhora Camila Teodoro Godinho Associação Brasileira de Psicoterapia Abrap senhora Marilda da FAQ União Latino-Americana de Entidades de Psicologia Senhora Carla Angelucci Associação Brasileira de Saúde Mental Abrasme representada pelo presidente de Honra senhor Paulo Amarante Passamos a palavra ao senhor presidente do Conselho Federal de Psicologia senhor Rogério mas é contra medicalização eu não sou médico vamos lá acho que assim bom primeiro que eu já estava lá com o Xixi no cano com as ideias que eu já tive acho que era esse estímulo mesmo a gente continuar perseguindo a partir dessas falas enfim enganchado em tudo que a gente já sofreu com a realidade porque o bacana a boa notícia e a má notícia ao mesmo tempo é que a realidade está nos impondo angústia e sofrimento a gente nem consegue tentar disfarçar acho que a gente está impactado atingidos e afetados por tudo isso que está acontecendo e certamente no nosso exercício profissional no nosso exercício de pensadores intelectual tem preocupações de como responder a isso e às vezes a gente fala assim não sei se dá para responder vou continuar fazendo o que eu estou fazendo então acho que o convite é exatamente esse de a gente tomar pé nessa história e dizer a psicologia eu estava dizendo no plural as psicologias todas elas tem que ser convidadas a produzir reflexões caminhos saídas pistas sobre sobre a realidade sobre pena de a gente se obsolescer a gente fica para que serve a psicologia acho que tem uma demanda da sociedade e pensando que a gente tinha uma demanda eu conversei muito com a Ana fazer o convite dizia Ana o nosso morte do compromisso social ele em algum momento ele foi muito bem traduzido efetivamente traduzido pelas políticas públicas por exemplo não era a única coisa mas era uma coisa importante que nos dava visibilidade nos dava visões e nos enchia de esperança e a gente está vivendo uma situação de quebra de tudo isso inclusive com risco cada vez menos risco mais realidade do processo que a Maria Cláudia apresentou de um enfraquecimento profundo das políticas públicas então a gente não pode só a gente pode continuar resistindo e exigindo pedindo mas isso é insuficiente acho que o momento nos traz isso muito agradecendo a todas as participações mas dizendo que a Ana traduziu isso também e a Maria Cláudia também de produzir tantos desafios como os temas mas nos dando uma série de dicas já de caminhos na análise da Maria Cláudia aparece muitos caminhos organizacionais organizativos institucionais e não institucionais para fazer isso e da Ana trouxe também isso mas trouxe profundamente essas reflexões de dizer a psicologia precisa a gente a coisa corajosa da Ana não dá para brincar nós estamos insuficientes nisso e aí eu queria nesse sentido fazer coro a Ana nós estamos muito insuficientes nisso a gente precisa botar a mão no barro e produzir coisas mas isso não é despedida não a gente vai abrir uma rodada de perguntas enfim e aí ela vai ser coordenada pela nossa anfitriã nossa mestre de cerimônias e com a gente vai abrir ela vai explicar como é que vai funcionar mas já pedindo desculpa porque assim a gente não vai poder fazer grandes intervenções por conta do tempo e por conta de que isso é um digamos um seminário disparador e acho que o compromisso nosso do Conselho do Sistema Conselho eu posso dizer isso é continuar produzindo esses espaços de reflexão de uma maneira mais sistemática e organizada mas vamos lá vamos lá concederemos agora o microfone para as intervenções de nossa plenária que irão realizar perguntas sendo organizadas da seguinte forma será um bloco de cinco perguntas de dois minutos a equipe estará essa equipe aqui de preto estão posicionados no auditório com o microfone é só levantar a mão elas se dirigirão ao local retornaremos à mesa para as considerações finais ao qual se pronunciarão e caso haja necessidade de um novo bloco será avaliada podemos nos escrever boa tarde a todos e a todas eu sou Elisa Costa e aqui falo enquanto presidente da MSK Associação Internacional Maile Saracali que lida com as questões afetas aos povos de etnia romana os assim chamados ciganos portanto meu lugar de fala é um é uma constatação é um pedido primeiro um alívio de ver uma mesa tão boa eu fiquei super feliz fiquei feliz pelo convite fiquei feliz pela discussão e pela possibilidade de trazer um rosto e uma necessidade de não se perder as discussões feitas começadas com os povos em situação de vulnerabilidade com esta parcela da população brasileira que é tida como uma parcela de terceira quarta ou quinta categoria são sujeitos de quinta categoria considerados assim fora da maioria das políticas públicas assertivas ou não assertivas e com risco enorme de estarem de fato de forma definitiva fora das discussões então é uma uma colocação de aonde estamos e aonde precisamos estar gostaria também de e aí professora Ana é lembrar do papel da construção da psicologia na primeira infância essa discussão que está sendo colocada agora que vai ser colocada agora com o programa criança feliz e eu não vou entrar em detalhes nesse processo do programa mas é essa discussão ela precisa ela necessita ser feita a gente tem uma discussão nos acampamentos ciganos no Brasil no qual o Brasil não sabe o IBGE nos conta como acampamentos mesmo que nós estejamos no Brasil desde 1500 nós ainda não sabemos quanto somos e aonde estamos mas estamos em todos os estados brasileiros e fazemos parte desta construção não estamos mais só em acampamento já temos casas somos formados já toda uma outra dimensão que não é folclórica mais mas que persiste as estruturas de romafobia ou ciganofobia aliadas a outras as outras estruturas mas existem duas solicitações que vem de dentro dos acampamentos uma delas que me surpreendeu profundamente pela elaboração da da questão vinda de dentro de um acampamento mesmo precisamos da ajuda de psicólogos de quem compreenda isso para tirar da gente essa coisa de vir tendo suas famílias destruídas ano após ano e tendo que conviver em família para ser reconhecido enquanto comunidade esta comunidade é de 450 famílias e está numa região específica da Bahia numa conversa mais extensa esta vontade encheu todas as estruturas pela primeira vez a gente conseguiu fazer um programa junto com o Ministério da Saúde no tempo da da então presidenta Dilma Rousseff e graças a ela foi montado porque anterior a isso a gente de fato sequer existia dentro deste programa que foi infelizmente foi lançado só o ano passado já dentro do governo atual foi feito um material relativo a isso pela primeira vez em relação a saúde a estrutura da saúde mas o que no fundo no fundo o que eu quero dizer é o seguinte ao Conselho Federal de Psicologia as universidades a todos os centros de pesquisa de psicologia existe nesse país um terceiro país que vocês desconhecem e que precisam de ajuda e que precisam ser visualizados e somos para muito mais de 10 milhões ao todo contando com todas as estruturas com todas as outras especificidades então que essa atenção seja dada e seja revista obrigada senhora Carla Bianca boa tarde meu nome é Bianca Angelucci faço parte da União Latinoamericana de Entidades de Psicologia OLAPSE e venho agradecer o convite do Conselho Federal de Psicologia para estar presente nesta atividade e dizer que a gente na OLAPSE entende isso como um gesto de reaproximação do Conselho Federal de Psicologia posto que em junho do ano passado nós recebemos a notícia da desfiliação do Conselho Federal de Psicologia então venho aqui publicamente agradecer o convite mas fazer uso da palavra para retomar esse diálogo e solicitar o Conselho Federal de Psicologia que reveja essa decisão de desfiliação e que no âmbito das discussões com a União Latinoamericana de Entidades de Psicologia OLAPSE a gente possa também retomar aproveitando a presença da colega que está na Secretaria do FEMP neste momento a discussão sobre a BVS incluindo a ULAPSE por ser a possibilidade na parte da BVS um repositório de estudos de produções de conhecimento sistemático a respeito da psicologia em toda a América Latina e não no Brasil e que com isso o Brasil possa de novo retomar o seu caráter protagonista nas atividades de produção de uma psicologia e compartilhamento de saberes psicológicos no âmbito de toda a América Latina então a ULAPSE aqui se apresenta e faz o convite para que possamos fazer uma agenda de trabalho em conjunto obrigada senhora Fernanda só lembrando que antes de mim a Carla era a diva acabou pulando ali tem a diva aqui que não pode esquecer bom boa tarde é muito bom estar aqui agradecer o convite a oportunidade que a gente tem de fazer esse momento de posse um momento de construção coletiva então o Rogério brincou na fala dele que é um mês mas são seis meses porque é o período que passou da eleição e a responsabilidade que a gente tem a partir das falas aqui apontadas de esperançar de criar perspectivas de esperança e caminhos que a psicologia ajude a fazer enfrentamentos na atual conjuntura então as falas foram se entrelaçando a partir do Eugênio trazendo dados da conjuntura e uma leitura de 2013 para frente Maria Cláudia traz elementos específicos aí da psicologia da Ampep da pesquisa e de retomadas importantes do FEMP então esse anúncio muito nos alegra como FENAPS membro entidade participativa do FEMP que já foi coordenação a gente tem um congresso ciência e profissão para construir temos que correr atrás do tempo porque 2018 já está aí e a fala da Ana que traz o destaque do quanto a gente precisa fazer esse pensamento crítico da psicologia e essa responsabilidade de descolonizar e Rogério faz o fecho trazendo os compromissos da entidade então eu acho que é um momento que a gente fez de fato uma amarração importante e nos sentimos parceiros desse projeto queremos agradecer a oportunidade de estar aqui e disponibilizar para construir nessa perspectiva de que o conselho tem suas tarefas e cada uma das entidades do FEMP tem a sua tarefa e a sua responsabilidade então a BEP as suas tarefas a Abrape as suas tarefas a Abraps o FENAPS e que a gente vai construir conjuntamente coletivamente respeitando o perfil de cada entidade e cuidando da profissão então muito obrigada pela oportunidade de estar aqui senhora Diva eu sou Diva Lúcia Galtério Conde e hoje tenho uma situação muito especial na vida eu sou presidente da Associação Brasileira de Ensino de Psicologia e sou presidente do Conselho Regional de Psicologia da 5ª Região Conselho Regional de Psicologia do Estado do Rio de Janeiro eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui parabenizo o Conselho Federal em nome da BEP a relação da associação com a entidade com o Conselho Federal foi sempre uma relação de absoluta parceria e solidariedade lamentavelmente nos últimos três anos tivemos do ponto de vista da entidade muitas dificuldades que com o apoio do Sindicato de Psicólogos de São Paulo e com o apoio da Coirmã Associação Brasileira de Ensino de Psicologia Escolar e Educacional APRAPE conseguimos vir restabelecendo reorganizando a entidade para continuar na tarefa da BEP que é refletir sobre a formação acho que essa mesa coloca uma questão fundamental que antes da pós-graduação não é Maria Cláudia a gente passa pela etapa inicial daqueles cinco anos que fazem parte das nossas vidas e que vão formar psicólogas e psicólogos brasileiros os desafios para a formação hoje no país em psicologia são enormes temos uma legislação que ameaça essa formação nos colocando na possibilidade da formação à distância temos nesse país hoje alguns cursos que já estão propondo formação de psicólogas e psicólogos à distância a BEP faz uma crítica e faz uma análise da impossibilidade do uso dessa metodologia principalmente no processo inicial de formação no processo de graduação em psicologia é preciso que nós nos olhemos nos olhos mais do que qualquer outra profissão mas junto com outras profissões não somos profissionais sem olhar nos olhos sem olhar as faces sem sentir os cheiros sem sentir as tensões e sem compartilhar isso presencialmente não podemos ter uma prática profissional atendendo seres humanos trabalhando com seres humanos ouvindo seres humanos vou concluir o seu esforço é formidável querido sem que estejamos próximos dessas pessoas eu então me inscrevi para parabenizar a mesa e para perguntar a mesa Maria Cláudia Rogério o professor Eugênio e Ana Boque como vem essas quantidades de desafios que vocês colocaram em relação a formação de psicólogas e psicólogos nesse país hoje senhora Mariana boa tarde a todas e a todos eu sou Mariane representante do CRP07 e agradeço a possibilidade de estar podendo falar hoje aqui e gostaria de endereçar a minha fala principalmente a nova gestão porque foi bem importante a gente poder falar e na hora de construir novas possibilidades a gente falou bastante eu escutei sobre as diferenças e as desigualdades sociais raciais de gênero mas em nenhum momento eu ouvi e fiquei decepcionada na medida que chego aqui e não vejo um intérprete de língua de sinais ou não vejo uma condição de acessibilidade então acho sim que é importante nós para construir os novos possíveis a gente poder estar integrando com a sociedade estar entregando para a sociedade o nosso fazer as diferentes práticas da psicologia mas também entregar tudo isso aos nossos colegas com deficiência isso é um eixo da nossa gestão então por isso eu não podia deixar passar em branco e solicitar que o federal também pudesse pensar e nos ajudar nesse processo obrigado temos um sexto escrito continuamos nesse bloco que é o senhor Eduardo senhor Eduardo boa tarde a todos e a todas eu sou Eduardo Moita presidente do conselho regional do Piauí 21 queria fazer algumas colocações e perguntas com relação a nova gestão existe uma grande preocupação de toda a categoria de psicólogos e psicólogas com relação ao nosso piso salarial e as nossas 30 horas queria saber o que é que a nova gestão pensa sobre a questão de retomar a luta pelas 30 horas porque escutei no passado que algumas pessoas do grupo anterior eram contra o formato das 30 horas e queria entender em que pé está a questão do nosso piso salarial se a nova gestão já tomou pé quem é nosso relator onde é que anda isso como está o trâmite na Câmara Federal era isso a minha pergunta e agradecer a todos uma palavra à mesa vamos inverter a ordem vamos começar pela Ana e começa do mesmo jeito ah sim sim pode ser claro só de qualquer forma salientando que como eu disse no começo da minha fala o objetivo nosso aqui era ouvir a minha fala era só uma fala de condução do processo e esses temas estão todos pautados na APAF são temas da APAF e estão sendo debatidos em relação especificamente aos projetos relatores isso está tudo relatado inclusive a gente passa a informar todos os conselhos sobre isso em relação especificamente a questão das 30 horas a gente aprovou no CNP o método de atuar em relação a isso o método fundamentalmente é o método das parcerias e o fortalecimento do movimento sindical em parceria o conselho federal em parceria com o movimento sindical e a gente encaminhou como proposta inclusive no processo eleitoral a criação dentro do FEMP de um grupo que a gente não chama grupo de trabalho que não é um grupo de trabalho mas é um grupo de ação um grupo que o conjunto das entidades se debruçasse sobre esses temas e pudesse cada grupo de entidades dizer o que podem fazer em relação a esses temas que são das relações e condições de trabalho que entra jornada entra pronto de cargo salário piso etc então o método de fazer isso que eu acho que é importante que é o método participativo e o método em aliança com o conjunto das entidades então esse grupo a gente vai propor isso na próxima reunião do FEMP respeitando o que foi definido e o que foi votado pela categoria e vai ser um grupo de trabalho mais que um grupo de trabalho a gente até chamou o nome eu não lembro exatamente agora mas era a ideia de ser um grupo de ação e que produzisse uma ideia de o que cada entidade do FEMP pode participar desses processos cada um segundo a sua especificidade mas iluminando a atuação de uma de outra e evidentemente com o protagonismo da FENAPS e dos sindicatos que eles que tem inclusive estatuto legal para fazer os processos de negociação quando você entrega uma pauta de negociação lá está inclusive questões de remuneração de jornada de plano de cargos de salário quando existe uma negociação exitosa e essa negociação por exemplo não é cumprida é o sindicato que nomeia advogado para fazer a defesa disso então a potencialização das entidades é muito importante até por conta de que existe um papel institucional legal etc e que é isso que garante para a gente não vender ilusão por exemplo o conselho é proibido de constituir advogado para fazer defesa trabalhista por exemplo a gente não tem como ter um corpo jurídico para fazer defesa trabalhista então é fundamental que existam sindicatos organizados que existe uma federação nacional sindical organizada para que a gente tenha condições de fazer essa luta a curto, médio e longo prazo e fazer a defesa dos interesses cotidianamente dos trabalhadores acho que é tranquilo isso e tudo bem? isso da minha parte está encerrada passar aqui para o professor Aragão para fazer as considerações a partir das intervenções não tem na verdade muita coisa para acrescentar muito glorioso eu acho que tem desse cenário tem uma coisa que eu queria chamar a atenção que assim a gente vem falando da crise a gente fala assim olha a democracia está está em risco foi derrubado o Estado de Direito está em risco isso é fato? a diferença entre o manifesto e o latente porque vamos dizer assim manifestamente a democracia está ali tem os seus ritos a sua liturgia está tudo direitinho agora o que está por trás disso a gente vê que são instituições corroídas corroídas pela sua ineficácia corroídas pela sua ilegitimidade corroídas pelo jogo do faz de conta esse eu acho que é o grande problema que nós estamos vivendo hoje as pessoas que olham para essa paisagem e veem as pessoas se manifestando inclusive contra o governo e dizem mas olha tem liberdade de imprensa aqui o homem está falando não sabe que tem atrás de mim um cacete desse tamanho do CNMP querendo me pegar lá na esquina e a cada momento eu tenho que me preocupar com isso já estou com duas representações disciplinares e evidentemente que o que está por trás disso é não quererem deixar que eu fale porque o discurso de ódio que tem na rede institucional dos procuradores da república contra a esquerda é violento e o Conselho Nacional do Ministério Público não faz nada a respeito disso então quer dizer é um determinado tipo de discurso é um tipo de macartismo que está hoje permeando as instituições de sorte que você é obrigado a pensar numa certa orientação se você divergir desse modo mainstream de pensar que é a favor do combate à corrupção é chamar o PT de petralha se você divergir disso você corre risco honestamente pode não ser um risco de vida necessariamente mas que vão encrencar sua vida se você depender deles vão isso não é brincadeira tanto assim é que eu sei de vários mas vários colegas que inclusive escrevem para mim e me agradecem pelo fato de eu estar me manifestando mas dizem claramente você está podendo se manifestar porque você tem uma estatura dentro da casa agora se eu fizer isso eu estou fora então a maioria das pessoas está com medo existe medo sim a democracia não convive com isso a democracia convive com a tolerância a um discurso horizontal ou seja eu falo com argumentos e espero ser respondido com argumentos eu tenho que respeitar o argumento do outro que vale tanto quanto o meu argumento posso me convencer desse argumento ou não esse é um problema meu mas eu tenho que respeitar esse argumento agora no momento em que eu calo o argumento do outro com palavrão eu calo o argumento do outro com grito com insulto isso não é democracia apesar de sim aparentemente sim nós tivemos um impeachment que seguiu rigorosamente o rito previsto no precedente do colo do supremo tribunal federal então existe toda uma aparência isso aqui não é um cenário novo para nós 64 foi muito parecido o Brasil não tem não teve golpes do estilo chileno argentino é um outro tipo de golpe o golpe chileno argentino é um golpe de praça de tourada em que tem sangue muito sangue de imediato nós não o sangue nosso ele na verdade ele é mais escondidinho porque o que nós tivemos em 64 foi o que? foi uma notícia de que o presidente teria abandonado o cargo em função disso a Nieri Marzilli convocou o congresso nacional para decidir sobre a vacância do estado do cargo do presidente promover uma emenda constitucional para a eleição indireta e colocar Humberto Castelo Branco como presidente eleito dentro de uma legalidade nova mas uma legalidade que obedecia os ritos da constituição de 46 não é isso? depois sim começaram então o ato institucional número um se a gente for ler os preâmbulos o preâmbulo do estado do cargo institucional número um aquilo é uma aula de Carl Schmitt é isso? um direito constitucional da exceção mas bem ou mal o discurso jurídico nosso sempre acompanhou o golpe nossos golpes são jurídicos e nossos juristas são golpistas esse é o fato então é complicado nós nós temos esse problema de como definir isso porque nós somos extremamente dissimulados aqui no Brasil somos extremamente dissimulados a coisa não é escancarada apesar de que quem olha e acompanha com cuidado assim como é que pode antes de passar a palavra para a Maria Cláudia só respondendo e acatando e considerando absolutamente correta a manifestação da companheira lá do 07 a Mariane você tem toda a razão Mariane acho que a gente precisa se policiar se treinar esta percepção de que não basta anunciar coisas mas é preciso fazer gestos concretos e faltou esse gesto concreto nos penitenciar a todos mas dizer que estaremos atentos a isso e eu agradeço a sua manifestação eu vou fazer uma fala rápida em que eu vou tentar juntar no meu comentário a questão trazida pela primeira intervenção desculpa eu não registrei o seu nome Elisa que vem da perspectiva da voz dos ciganos das minorias das populações em vulnerabilidade e também a questão da formação que é trazida pela Diva e que é colocada basicamente para nós eu acho que a gente tem a gente já vinha se debatendo eu acho que a BEP existe por causa disso com dificuldades muito grandes em relação ao perfil profissional e ao perfil da formação básica dos nossos psicólogos a gente tem uma distância muito grande quando a gente fala numérica quando a gente fala do sistema privado e qualitativa quando a gente fala do sistema público então a gente tem uma divergência aí e eu acho que na realidade a gente já vem há muitos anos debatendo com esse discurso que eu tenho clareza de que ele precisa muito ser feito para ele ser internalizado realmente no imaginário dos currículos das ações docentes das didáticas e das pedagogias que é exatamente uma atuação profissional que ela ultrapasse o modelo privado para ser uma atuação da esfera pública que ela supere o modelo individualista para ser um modelo coletivista que ela ultrapasse as idealizações sobre a subjetividade que tomem por base um sujeito homem branco como falava a Ana e mediano no quanto as suas características sociais afetivas cognitivas etc e tal para entender essa diversidade essa pluralidade que envolva questões relacionadas a minorias a gênero etc e tal então assim como o Rogério assinala a necessidade da gente ter grupos de ação que mais do que respondam a pautas de dúvida e de esclarecimento do Conselho Nacional de Educação e por aí vai a gente tem que ter grupos que sejam capazes de uma ação mais propositiva no sentido da discussão política da formação eu acho que é basicamente essa a minha questão muito obrigado também vou só para colocar voltando que você fez o comentário que antes da pós-graduação tem a graduação na verdade eu só queria sustentar que a graduação de qualidade ela faz também com uma compreensão da pós-graduação mais voltada a formação de mestres e professores e menos de pesquisadores então nesse sentido quando a gente fala da qualidade da pós-graduação a gente está falando também da qualidade da graduação é só isso que eu tinha anotado aqui esqueci de comentar foi mal então também vou comentar essas questões destacadas pela Cláudia Elisa quando você fala que nós desconhecemos um país de 10 milhões eu penso assim acho que nós desconhecemos o país esse o outro o outro nós só conhecemos tradicionalmente na psicologia o país da elite esse é o único país que a psicologia conhece porque nós conhecemos a criança a criança na escola em função dos interesses da elite nós conhecemos o trabalhador no trabalho em função dos interesses da elite nós conhecemos o preconceito só da perspectiva de quem tem o preconceito nunca se estudou o sofrimento da vítima do preconceito dentro da psicologia então nós não conhecemos país nenhum sabe nós conhecemos esse da elite que não é o que nós que aqui estamos queremos conhecer então quando você traz esse apelo eu eu penso que é muito mais do que isso mas acho muito interessante que você traga essa questão às vezes se fala das questões indígenas como que a gente lida com isso e você traz aí uma realidade que a gente desconhece da destruição de famílias da necessidade da manutenção das famílias para a manutenção do grupo de como identidade então o que que a psicologia tem dito sobre isso o que que ela sabe o que que ela já sabe e o que que ela foi lá buscar o que que ela ofereceu e aí penso que é no campo das políticas públicas que a psicologia precisa ampliar a sua inserção e para isso nós precisamos claramente defender governos que tenham projetos de política pública que tenham projetos sociais enquanto a gente não tiver essa defesa nós não vamos ter lugar nas políticas públicas para defender olha nossa eu quero me oferecer para ir trabalhar quando a gente fez a mostra de práticas em psicologia pela primeira vez Paulo Maltos está aqui ele é um a gente não tinha gente as pessoas não se inscreveram nós gastamos uma fortuna no conselho federal para realizar a mostra e aí as pessoas não se inscreveram nós ficamos apavorados aí fomos aos nossos amigos perguntar Paulo Maltos trabalhava com indígenas Paulo Maltos você escreveu alguma coisa ele foi lá nos visitar no conselho federal porque ele morava em Brasília coitado caiu na pesquisa aí dizem Paulo Maltos você escreveu seu trabalho na mostra ele diz não por que você não escreveu porque eu não trabalho como psicólogo como acabamos de descobrir as pessoas que trabalham com a população pobre que as pessoas que trabalham com esse outro país não se sentem trabalhando com a psicologia por que? porque a academia diz pra eles que aquilo não é psicologia a academia conservadora dona diva a academia conservadora que tem resistido a implementação de novos projetos e assim eu acho que a gente não pode ser mais ingênuo nós temos que ter clareza que dentro do campo da psicologia existe hoje um embate entre pelo menos dois grandes projetos um projeto que está voltado às políticas sociais um projeto voltado aos direitos e um projeto mercantil um projeto colonialista um projeto que cancela a BVS e o lápis entendeu? esse projeto como cancela a BVS e o lápis uma das primeiras coisas que a gestão do conselho federal fez foi tirar a palavra o lápis da BVS isso tem um significado profundo para o conhecimento de um projeto que está aí em disputa e nós não temos medo de disputar nós vamos disputar porque nós temos uma psicologia para defender nós temos um projeto de psicologia para defender e o que a gente tem que fazer é criar construir fortalecer o discurso para que a academia se sinta acanhada de resistir ao que está aí como necessidade a academia é conservadora eu falo que eu trabalho nela há 42 anos ela é conservadora ela resiste às novidades os professores não querem mudar os seus programas não querem colocar nova bibliografia porque vai ter que ler vai ter que preparar aula de novo resiste a tudo isso e está na hora da gente efetiva eu acho que muita coisa mudou se tivesse que apontar aqui os estágios básicos são um lugar interessantíssimo de novos pensamentos de novas experiências eu acho que tem muitas qualidades há direitos humanos vários cursos tem colocado a questão de direitos humanos nos seus currículos mas ainda de um modo geral a academia é resistente a academia é conservadora e nós estamos falando isso estamos falando mal da UNB estamos estamos falando mal da USP estamos estamos falando mal da PUC estamos estamos falando mal dessa academia que resiste e que nós não temos tido organização suficiente para fortalecer o discurso na sociedade um discurso de um determinado projeto na psicologia e esperamos e tenham confiança que esse conselho federal com esse conjunto de conselhos regionais e com esse conjunto de entidades que aqui se apresentou possa significar uma força para a construção de uma psicologia que conheça todos os Brasis que possa se comprometer com as necessidades as urgências as carências o sofrimento que se põe em todos os Brasis desculpe a ênfase mas esse é o meu campo gostaríamos de anunciar a presença da senhora Marilda Fack Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional Abrap senhor Rodolfo da ABOP Associação Brasileira de Orientação Profissional senhora Jaci Afonso dos Sindicatos dos Bancários de Brasília senhor Jaci Infelizmente senhoras e senhores seguindo o nosso cronograma não será possível abrir para mais intervenções a plenária agradecemos aos participantes da nossa mesa desfazendo-a neste momento Passamos agora a apresentação da composição da plenária do Conselho Federal de Psicologia que será conduzida pela diretoria eleita ao qual solicitamos o senhor Rogério de Aninha permanecer na mesa e convidamos ao palco a senhora Ana Sandra Fernandes Acor Verde Nóbrega da Paraíba vice-presidente do Conselho Federal de Psicologia o senhor Pedro Paulo Gastalho de Bicalho do Rio de Janeiro secretário do Conselho Federal de Psicologia e a senhora Norma Celiane Cosmo de Mato Grosso do Sul a nossa tesoureira do Conselho Federal de Psicologia eu odeio a comparação nefasta ao Temer mas na ausência do presidente de acordo com o nosso regimento na ausência do presidente que deve estar chegando então gostaria de dar continuidade a nossa tarde agradecendo a presença de todos e todas o Giannini falava mais cedo que nós estamos nesse processo de transição que já dura desde o dia final de agosto enfim que essa diretoria vem trabalhando assim arduamente para que a gente pudesse chegar nesse momento dizer que o nosso plenário efetivamente tomou posse assumiu aconteceu efetivamente esse final de semana e dizer da nossa alegria e da nossa satisfação e do quanto nos sentimos desafiados de estar ocupando esse lugar num momento tão sensível como já foi amplamente discutido pela mesa anterior e de entender que esse é um momento importante para a psicologia sobretudo pelo protagonismo que historicamente a psicologia assume na nossa sociedade na defesa de pautas tão caras para nós e então eu queria já iniciar agradecendo a todos os presentes fazendo uma ênfase aos 23 conselhos regionais todos aqui representados dizer que essa luta ela não é a luta do conselho federal de psicologia ela é a luta do sistema conselho de psicologia e o sistema conselho de psicologia é composto pelos 23 conselhos regionais e pelo conselho federal e de forma e de forma extremamente cara para nós essa esse sentimento de unidade é muito importante para que a gente entenda que ou estaremos juntos ou não conseguiremos chegar porque todos nós estamos no mesmo barco e a diversidade de pensamentos políticos ela é extremamente importante rica precisa ser preservada inclusive mas a gente precisa compreender que o projeto que nos une ele é muito maior e ele precisa do nosso empenho e do nosso esforço coletivo de entender que precisamos estar juntos porque juntos somos mais fortes então vou agora o Giannini voltou vou passar efetivamente para ele Pedro está dizendo que como ele se atrasou agora ele vai ficar para o final então queria agradecer então a todas as entidades que estão aqui representadas agradecer a presença do meu marido que abriu mão de outras coisas para fazer mas que está aqui comigo me apoiando nesse momento e vocês que de repente tem participação história nos conselhos sabem o quanto a família fica comprometida nesses processos porque a gente acaba abrindo mão de muita coisa isso é uma escolha e uma escolha altamente consciente mas a gente sabe que essas pessoas são extremamente importantes para que a gente consiga estar aqui então queria dizer para vocês que tem sido um momento extremamente importante na minha vida pessoal profissional agradecer os meus companheiros diretores a gente tem tido uma assim são meses de uma relação mais próxima e dizer do quanto é bom poder estar construindo com vocês esse trabalho agradecer o 17º plenário nós saímos assim emocionados no final da nossa plenária por perceber o quanto essas 22 pessoas estão comprometidas com esse momento e com esse desafio a que cada um de nós se colocou e aí dizer para vocês que nós estamos profundamente abertos para que a gente possa construir pontes e não muros dizer que estamos muito felizes de termos aqui várias entidades da psicologia brasileira porque entendemos que o sistema Conselhos não consegue fazer sozinho a Ana já anunciava isso e dizer que nós precisamos queremos e buscaremos efetivamente o diálogo com todas as entidades da psicologia da América Latina da psicologia brasileira e a ULAPS está aqui já para dizer isso e depois o Pedro vai dizer isso também enfim dizer para vocês que estou extremamente feliz e emocionada e que eu espero de verdade que no final desse projeto desse tempo que a gente se propôs a estar que a gente possa dizer que nós olhar para trás e ver que a gente contribuiu de alguma forma e nós estamos aqui para o serviço essa diretoria essa gestão esse plenário está aqui para servir a psicologia no sentido que nós compreendemos que a psicologia tem enquanto uma psicologia que pensa em todas as pessoas enquanto psicologia que pensa na construção do bem comum enquanto psicologia que não pode ignorar tantos milhões de pessoas que de repente a gente muitos de nós vivem infelizmente não considera então dizer para vocês que esse é o projeto que nós nos propomos construir uma psicologia com compromisso social construir uma psicologia que é para todas as pessoas e construir uma psicologia para quem a dignidade humana é uma característica um valor inalienável ao qual não se negocia ao qual a gente vai lutar cotidianamente para que ele seja respeitado para que ele seja acima de tudo considerado em todas as pautas e em todas as nossas lutas dizer que nós somos o Conselho Federal que está aqui entendendo que todas as psicologias nos interessam e queremos dialogar com todas elas e enfim passar agora a palavra para o Pedro e muito obrigada a todos obrigado às psicólogas e psicólogos brasileiros que nos deram a oportunidade de estar aqui e que podem contar com o nosso empenho um cotidiano para que esse voto tenha valido a pena bom nós resolvemos chamar o nosso seminário de a psicologia na construção de novos possíveis e a ideia da construção de novos possíveis era para dialogar diretamente com uma fala do Deleuze que num capítulo do livro de um livro que ele dedica a Foucault ele fala um pouco de possível se não sufoco Deleuze naquele livro ele se referia a Foucault mas ele poderia se referir a qualquer um de nós que precisamos nesse momento em especial de novos possíveis para não sufocarmos nesse sentido a ideia do seminário era fazer com que essa mesa ela pudesse trazer contribuições para pensarmos esse início de gestão e nesse sentido eu acredito que uma palavra que atravessou a fala dos três convidados foi a palavra rede o Eugênio nos lembrou das redes que se mal utilizadas elas podem propiciar a construção de um golpe a Maria Cláudia nos fala da importância da construção das redes latino-americanas sobretudo na psicologia e a Ana Bock que vai nos lembrar que as redes são necessárias para superarmos essas dicotomias que nos constituem então concretamente o que a gente pode fazer com essas três falas nesse momento nesse momento em que nós estamos ainda iniciando ou num primeiro momento pensar que ao invés de utilizarmos as redes para construções de golpes podemos utilizar redes para construção de diálogos e nesse sentido queria dizer que a nossa gestão ela será pautada pelo diálogo com as entidades de psicologia pelo diálogo com os conselhos regionais pelo diálogo com essa população que não tem acesso às políticas públicas e por isso essa população prioritariamente interessa a psicologia brasileira em relação a fala da Maria Cláudia queria anunciar que no nosso primeiro plenário da nossa primeira reunião plenária do 17º plenário que aconteceu ontem e hoje nós aprovamos a refiliação do Conselho Federal de Psicologia ao lápis porque nós entendemos porque se nós entendemos que se na América Latina nós compartilhamos os mesmos problemas será da América Latina que nós construiremos juntos potencialidades para a solução e para que nós vençamos esses mesmos problemas a articulação com a América Latina rompida pelos últimos três anos do Conselho Federal de Psicologia nesse momento ela será restabelecida e restabelecida não somente através de um diálogo entre entidades mas para lembrarmos que esse diálogo com a América Latina em todas as suas instâncias nos interessam porque nos interessa lembrando a Ana Boc na questão da superação das dicotomias precisamos lembrar como a Ana acabou de dizer que toda psicologia nos interessa desde que exercida com ética e cidadania precisamos lembrar cada dia cada dia essa fala e lembrar também da nossa querida Silvia Lani que vem nos dizer que toda psicologia é política porque ela ou conserva ou transforma e por isso ela sempre será política e precisamos então nesse momento nos aliarmos com uma psicologia que transforme com uma psicologia que se construa através de uma crítica porque como bem lembrou Foucault precisamos da crítica porque é com a crítica que nós seremos menos governados do que somos hoje a ideia da crítica é para que a crítica sirva para que não sejamos tão governados assim e se existe algo que nós precisamos fazer nesse momento e nesse contexto que nós vivemos é construir estratégias para que esses governos se construam de outra forma e que não sejamos tão pautados assim por esse cotidiano que tem construído uma história que nós queremos superar então esse plenário essa gestão ela está comprometida com uma série de questões que para nós são fundamentais e fundamental para nós nesse momento é afirmar o diálogo e por isso queremos agradecer a cada um e a cada uma de vocês que está aqui hoje lindamente representando não somente a psicologia brasileira nós vimos relatados estão aqui presentes todos os 23 conselhos regionais de psicologia que constituem o nosso sistema de conselhos vimos anunciar muitas das nossas entidades que compõem o Fórum de Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira mas também nós vemos aqui representantes da população dela fala a nossa colega que fala sobre a questão dos ciganos que a questão dos ciganos nesse momento ela possa representar toda essa população que mal tem acesso às políticas públicas e por isso ela é prioritária para a nossa gestão obrigado pela presença de todas e todos vou pensar agora para nós uma fala bem breve após Ana e Sandra mas que na realidade eu vou falar de uma forma bem curta mas expressando inicialmente o agradecimento aos ministrantes da tarde de hoje senhor Eugênio Ana Maria Cláudia queremos profundamente agradecer o aprendizado da tarde de hoje a oportunidade de ter você de ter com a gente durante a tarde eu gostaria de agradecer também a todos os representantes de todos os CRs que compõem o sistema conselho de psicologia agradecer a presença de vocês estar com vocês significa para nós o começo a continuidade de um trabalho que faremos a muitas mãos e isso creio que tenha sido a tradução das palavras de Ana de Ana Sandra Janine e Pedrinho eu quero agradecer também a todas saudar a todas as autoridades presentes ou representadas das entidades nacional da psicologia brasileira na pessoa da professora Maria Cláudia que esteve aqui também atendendo a solicitação do Conselho Federal gostaria de agradecer aos funcionários e funcionárias do Conselho Federal de Psicologia que na luta diária nos diversos setores do Conselho Federal sem este trabalho não seria possível traduzir a materialidade das nossas propostas da gestão das nossas ideias sem a presença e a participação envolvida dos funcionários e aqui eu quero agradecer eu quero agradecer também ao nosso plenário impostado ontem todos os colegas a diretoria como disse Ana estamos a cada dia aprendendo então Janine Ana Sandra Pedro muito obrigada pelo aprendizado cotidiano da gestão compartilhada que se faz como desafio para todos nós e eu quero agradecer neste pouco tempo quanto aprendizado proporcionado pela nossa gestão quero agora me dirigir aos colegas psicólogos e psicólogas presentes ou aos que nos acompanham por via da transmissão online quero nessas breves palavras destacar nosso profundo agradecimento pela confiança em nosso coletivo e dizer do empenho deste coletivo expresso expresso na só um minutinho deixa eu pegar a colinha aqui expresso na notadamente no extraordinário envolvimento de psicólogos e psicólogas em todo o Brasil para que chegássemos aqui e a partir deste lugar produzir novos coletivos e novos trabalhos que faça a psicologia brasileira continuar avançando destacar psicólogos e psicólogas que a confiança de vocês nos apontam certamente para novos desafios para novas trajetórias para novos cenários e que vai levar o CFP a instituição a inovar inventar reinventar novos possíveis como foi a discussão de hoje à tarde quero novamente agradecer aos colegas a oportunidade confiada em nosso grupo muito obrigada bom acho que é o agradecer acho que a palavra mesmo é agradecer mesmo agradecimento de modo profundo mesmo porque e me dizer muito do meu contentamento com várias coisas que aconteceram hoje a começar pela nossa primeira plenária de ontem e hoje que me encheu de esperanças a gente fica super tenso a gente fica super a gente sabe da responsabilidade a gente sabe do peso que é isso mas essa plenária de hoje foi revigorante foi foi impressionantemente inspiradora e estou indo para começar a chamar as pessoas falando muito aqui adiar esse momento que é chamar todo mundo e que é abraçar todo mundo que eu acho que é alguma coisa mas dos agradecimentos acho que já foram falados das entidades tudo isso eu assino embaixo mas assim é bastante interessante a presença muito grande de outros atores de outras organizações fora do campo da psicologia acho que é fundamental porque é uma é uma das marcas nossas desse conselho desde os anos 90 desde os anos 2000 essa relação com a sociedade tem vários companheiros aqui eu não vou citar mas olho no olho de vários companheiros que eu conheço que são de outras entidades que não são psicólogos e que são de outras entidades e dizer que esse essa deferência de vocês estarem vindo aqui para mim também é muito inspiradora é muito gratificante e eu queria agradecer profundamente ao conjunto das entidades que não são da psicologia que estão aqui presentes eu queria até pedir um aplauso para todas essas entidades e dizer que essa coisa de vir para uma mesa é a nossa primeira apresentação mais pública acho que a gente a gente teve a ousadia de apresentá-la de um certo jeito eu acho que leiam os que sabem ler que enxerguem os que tem olhos e que ouçam os que tem ouvidos a gente demarcou um campo aqui então é disso que eu como diz um amigo meu é disso que eu estava falando a gente precisava demarcar um campo e demarcamos um campo aqui então não vou me estender sobre isso mas que isso traz muita tensão mas que acabou a mesa eu me senti aliviado não sei se é porque eu fui no banheiro também mas certamente eu me senti aliviado assim porque veio muita tensão mas é isso a gente veio aqui para dizer algumas coisas e dissemos certo? e eu acho que é isso eu queria agora vamos chamar os nossos companheiros o 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 Maranhos Guedes, da Bahia, Marisa Helena Alves Batista, Mato Grosso, Júnia Maria Campos Lara, Minas Gerais, Rosane Lorena Granzotto, de Santa Catarina, Fabián Javier Marim Rueda, de São Paulo, Célia Zenaide da Silva, de São Paulo, Conselheiras e Conselheiros Suplentes, Maria Márcia Badaró Bandeira, do Rio de Janeiro, Daniela Sacramento Zanini, de Goiás, Paulo Roberto Martins Maldos, do Distrito Federal, Fabiana Itaci Corrêa, de Araújo, Goiás, Jurelda Duarte Guerra, do Pará, Andréa Esmeraldo Câmara, Ceará, Regina Lúcia Sucupira Pedrosa, Distrito Federal, Sandra Helena Exposito, de São Paulo, Cleia Oliveira Cunha, Paraná, Elisabete de Lacerda Barbosa, Minas Gerais, Paulo José Barroso de Aguiar Pessoa, Pernambuco, Vamos para a foto. A foto. A foto. Obrigada. Neste momento, encerramos as nossas atividades e convidamos agora todas e todos para o nosso coquetel que será servido logo aqui em frente. Teremos também a apresentação musical do grupo brasiliense de forró Paraíbola.